podcast três irmãos na área quem fala com vocês mais uma vez Rodrigo Chorró do meu lado meu brother meu irmão Roberto Andrade filho borracha na mesa operando nosso diretor Pedro Henrique fala aí Robertinho boa noite boa noite fala aí meus irmãos beleza fala aí meu irmão bacana tudo ótimo melhor agora né é eu tô com um dos caras que eu mais gosto de ver falar ultimamente eu tenho acompanhado ele a rotina diária dele um cara que sempre foi muito proativo e que na verdade o que ele faz para mim hoje é a coisa mais importante porque ele é de verdade um cara que briga pela liberdade a qualquer custo muita gente não entende o que é uma liberdade mas ele sim sabe muito do que é liberdade e ele cara o maior libertário que eu conheço é verdade cara pela quarta vez pela quarta vez aqui no podcast né ganhou pode pedir uma música eu vou me achar ele escolher uma música adora que ele vem aqui traz traz luz para o podcast né no meu caso ele traz luz e para mim muito conhecimento eu não sei se eu já aquele programa que eu tenho que falar muito eu ficar muito calado porque eu posso usar meus exemplos para valorizar tudo o que ele diz eu só falei assim nossa um acéfalo e de outro lado um brilhante eu vou valorizar ele muito deixa eu te contar aqui né que esse negócio é massa esse dia a gente gravou com o paulo lá em são paulo né o paulo cruz cara e o paulo rebentou foi um baita ele é foda e aí o paulo foi falar uma parada de martin duterte king assim né e aí o robertinho foi e deu um puta do exemplo o cara tava falando de martin duterte king né fantástico aí o robertinho vai lá e fala não mas a gente tem um nícolas aqui no brasil eu vou falar robert como assim não eu posso me justificar aí depois não não pode não porque depois o paulo falou do frederick richard né o cara também fudido que mudou a história da liberdade e aí o robertinho vai e cita o monarque que depois ainda tá mandando lá e fiz o paulo cruz só descendo a cadeira assim escorregando com toda a gente bom primeiro obrigado dênis dênis xavier né uma baita honra valeu irmão o prazer do mundo é ele ele tava ele tava bem puto né cara ele tava bem puto também não sei se no episódio eu assisti o episódio todo mas ele tava no momento da vida dele também saindo dos estúdios flow e tal então ele tava meio cara porque é um é um tanto da frustração é de quem faz o que a gente faz que é muita gente me pergunta assim a que eu posso fazer para melhorar o brasil né dentro do meu universo cara primeira coisa é não querer melhorar o brasil porque é coisa demais que eu querer melhorar o brasil é coisa demais é muito grande tem muitos aspectos tem múltiplos aspectos envolvidos tem muitas variáveis envolvidas agora você pode melhorar melhorar o seu ambiente seu microcosmo sua família o seu bairro uma parte da sociedade você consegue aliás os estoicos ensinam que é sinal de sabedoria você todo dia ao acordar pensar naquilo que você pode na realidade sobre a qual você tem domínio e na realidade sobre a qual você não tem domínio então melhorar o Brasil velho que você vai fazer para melhorar agora a minha realidade meu microcosmo sobre esse eu tenho domínio então eu começo a separar as coisas então aí volta a pergunta que eu posso fazer para melhorar o Brasil você pega uns caras como Paulo Cruz e faz o seguinte vou comprar um curso dele do sim tem um clube da leitura vou lá pagar 50 60 reais por mês eu nem vou frequentar mas eu preciso desse cara ativo eu preciso desse cara trabalhando eu preciso desse cara nas redes sociais falando que ele faz falando que ele fala escrevendo porque ele escreve uma coluna de jornal ele taca umas verdades importantes então é elogio não enche a barriga de ninguém meu amigo é dizem que o Isaac o Isaac Asimov que foi o maior considerado por muitos né o maior escritor de ficção científica da história alguém vai se lembrar do eu robô é tudo o Isaac Asimov um monstro tá um cara erudito escreveu mais de 500 livros ele falava que o maior elogio que você pode fazer alguém é o dinheiro tá eu gosto do podcast tá cara mas eu preciso pagar as contas para manter o podcast então ajuda aí velho da vintinha da cinquentinha que se todo mundo fizer isso a gente continua trabalhando então as pessoas às vezes que a não porque eu dou maior força para o trabalho que você faz que que você faz você não faz você não dá uma curtida no post meu velho e te custa para para melhorar o meu o meu o meu o meu o meu engajamento ela coloca lá uma palavra banal no comentário olha aí parabéns e isso você pode fazer para ajudar então se dentro do seu microcosmo você não puder fazer também não adianta querer um país melhor né que você não faz por onde merecer um país melhor é o no ar um baita de um podcast né cara eu fiquei chateadíssimo com o fim necessário mas é isso velho assim tem muita coisa boa no Brasil boas iniciativas pessoas que vão ficando pelo caminho porque as pessoas não têm interesse em defender aquilo que realmente pode mudar a nossa história porque não dá dinheiro Qual que é o motivo cara porque para você apreciar uma boa coisa você tem que ter olhos para ver uma boa coisa bom então é e é um certo descaso consigo mesmo outro dia eu vi um amigo falando isso e eu achei o desabafo dele extraordinário você é porque nós vamos construir um país assim vamos construir uma sociedade assado e tudo E aí ele falou exatamente isso que eu acabei de falar no na minha última frase que foi o que que você faz para achar que você merece um país melhor o que que você faz na sua vida para achar que você merece estar numa situação melhor em relação àquela que você se encontra Qual que é o pedágio que você está pagando né então é cola muito descaso os capitalistas brasileiros os empresários brasileiros são os primeiros e por exemplo a maior parte dos eventos liberais libertários conservadores que acontecem no Brasil eu sou frequentemente convidado para participar desses eventos são eventos nos quais o cara fala assim deles venha palestrar a gente oferece uma diária do hotel e uma passagem aérea e de volta eu vou sair da minha casa do conforto do meu lado não é na minha casa não tem comida e eu moro nem casa eu tenho moro debaixo do é bizarro cara quer dizer os capitalistas aí você vai para um país civilizado e que existe uma frase que foi dita por um conhecido político norte-americano norte-americano o o o inglês put your money where your mouth is coloque o seu dinheiro onde a sua boca está então sua boca tá na defesa da liberdade por exemplo coloca seu dinheiro na defesa da liberdade que na hora que você é chamado a contratar um palestrante para um evento que você tá organizando você fala não não o nosso instituto não paga para palestras dessa natureza quer dizer eu tenho que sair daqui atravessar o país para ir falar de graça para as belezuras liberais e isso não funciona cara em lugar nenhum do mundo nunca vai funcionar então quer dizer eu quero Nossa eu gosto tanto do trabalho que o fulano faz abre um cursinho qualquer nem passa perto nem assim não eu não tenho condições de fazer mas eu tenho condições de divulgar ó eu não tenho como fazer esse curso mas se eu tivesse 20 reais todo mês eu faria esse curso porque esse cara faz um puta trabalho você começa a retroalimentar a causa o Paulo Cruz mesmo é um cara que frequentemente pensa fazer ele me manda gente amigo pessoal a largar tudo essa merda cara sim vou largar essa merda não vale a pena mas o cara sofre vai com isso é o que a galera também não entende que não é só a parte financeira que o cara tá entregando ali sabe assim ele precisa da parte financeira lógico quem não precisa nessa você tem bocas dentro da sua casa igual o Paulo tem filhos e tudo mais você tem uma casa você tem a casa você tem uma despesa fixa que nunca vai parar né mas ele entrega muito mais do que a parte financeira ele entrega a vida dele sabe o intelecto dele a saúde dele o tempo dele cara para você formar um sujeito bem preparado intelectualmente daquele nível são décadas são décadas para você preparar um bom professor de filosofia antiga um cara que saiba falar com propriedade sobre conhecimento no curso da história e são décadas dá muito trabalho essa galera tá acostumada a ficar olhando cortezinho de rede social avaliando autoridade por quantidade de seguidor mas a autoridade não decorre do número de seguidores pelo contrário para ser muito popular é fundamental ser medíocre é fundamental ser aquele negócio mediano para baixo quais são sem querer criticar já criticando quais são os maiores podcasts do Brasil hoje é o cara que fica lá e aí meu velho não sei o que aí eu peguei o carro e não sei o que e a mina e bababá quer dizer é um nicho beleza tá tudo certo não tem espaço para todo mundo mas isso diz um país e isso diz um país isso diz uma nação portanto me fala o que você tá consumindo e depois me fala que você quer um país melhor me fala onde está pondo seu dinheiro e fala o que você quer um país melhor mas você falou que a gente perdeu essa visão você acha que a gente perdeu eu acho que a gente nunca teve não é se eu usei esse termo eu usei errado a gente nunca teve nunca teve né cara não sabe que ontem ontem tava tendo um podcast aqui tinha dois policiais aqui conversando na mesa dois policiais penais e cara eles falou um negócio que eu fiquei pensando de assustador assim os dois trabalham em presídio e eles tinham calendo carta de presos para ver se não não tava comunicando com crime organizado essas coisas eles falou cara eu parei de ler carta de preso aqui tava me fazendo mal eu comecei a escrever errado cara comecei a escrever errado aí o outro virou e falou assim mano eu vou te falar a pior coisa que você pode fazer na sua vida é começar a conversar igual preso você convive com eles ali começa a conversar igual preso tem um filósofo estoico chamado marco aurélio que foi um imperador romano quem foi imperador e filósofo estoico ele e tem uma uma passagem dele que ele diz assim é se você lida com o limpador de fuligem de chaminés é impossível você não se sujar é impossível então se você estão aqui no podcast e só estão frequentando pessoas altas isso é inevitável você inevitavelmente vai se manchar com a altitude com a grandeza com um processo civilizatório se você pelo contrário só frequenta a baixeza isso inevitavelmente vai te contaminar é porque porque nós somos o aristóteles fala que nós somos animais políticos somos animais da vida em nossa sociedade e isso determina o nosso modo de ser os nossos filhos quem eles frequentam que pessoas eles frequentam então isso diz muito sobre quem nós que nós somos se você tem um país inteiro que abraça mediocridade como modo de vida fica muito mais difícil sair da mediocridade porque porque você passa a celebrar como coisa razoável a mediocridade se você só anda com bandido você começa a considerar a bandidagem coisa razoável se você só frequenta esteticamente o que é feio você começa a achar o que é feio algo razoável é assim nós somos cara cara não vai mudar não porque o que a gente tem hoje vamos imaginar que os exemplos eles deverão estar vindo de cima para baixo isso é uma regra exemplo tem que vir de cima para baixo cara a gente tudo bem que quem tá lá em cima é uma representação do que a gente é beleza só que o cara que tá lá em cima pelo menos depois de chegar num cargo enfim de se mostrar como um representante ele tem que ter o interesse de ser o melhor possível sabe de se melhorar de se aperfeiçoar sabe de se treinar uma coisa antes dessa tem uma coisa antes dessa quando você fala eu quero ser uma uma pessoa mais esclarecida ou eu quero ser uma pessoa mais sã ou eu quero ser uma pessoa mais bela eu quero ser uma pessoa mais culta a gente antes tem que definir o que esses termos significam então o que significa para um presidente da república ser melhor para onde ele tá olhando qual é o parâmetro que ele utiliza se ele tiver utilizando o parâmetro da média de quem vota nele talvez não seja um parâmetro assim muito bom especialmente num país que tem um nível claudicante de formação como o nosso tem então antes de buscar o esclarecimento a gente precisa estabelecer com clareza o que é ser e entender que esses representantes só vão melhorar se antes quem vota nesses representantes se coloca como melhor por isso que eu disse como é que você melhora o Brasil você não melhora o Brasil se melhora você melhora os seus filhos você melhora o seu ambiente e tudo agora você não faz por merecer nem um ambiente microcósmico ajustado entendo você fala que quer paz mas você não consegue manter a paz na relação com seu vizinho aí você quer a paz do mundo você quer a paz no Oriente Médio você quer a paz na faixa de gaza e sendo na hora que o cara te atravessa na rua você quer matar ele quer dizer você só é bom naquilo que você treina cara não tem outro jeito você precisa se habituar numa certa visão de virtude para se tornar um sujeito virtuoso por isso que eu eu concordo vai ser muito difícil sair não tem bala de prata não eu vou te falar que tem uma coisa antes disso eu acho que tem apesar de que vamos entender que ele tá lá foi escolhido por uma maioria e tá tudo bem tem que ser aceito isso sim mas não é todo mundo tá satisfeito com a situação e tem gente que já percebeu que tá queria se manifestar queria mostrar que tá errado e que não é condizente com as falas com as posturas com comando isso não pode ser feito muito limpamente mas não cara se você propõe a falar contra apontar vamos pensar assim se você aponta o dedo para o rei hoje você corre o risco de ser severamente castigado sem dúvida então você percebe que apesar de todas as dificuldades que a gente já tem que são naturais do todo o nosso processo evolutivo como política hoje a gente tem também uma política que cercia boa parte das pessoas que tentam falar alguma coisa irmão a gente deixou chegar até aí você entendeu então assim causa e efeito é eu de vez em quando para dormir assisto pedaços daquela série do doutor nao zárida ou os obesos mórbidos então chega um cara de 400 quilos nele e fala assim quero melhorar e aí ele manda real você sabe o que que você vai enfrentar daqui para frente você ficou 30 40 anos enfiando o pé na jaca e não existe bala de prata para resolver o seu problema tanto que ele prepara o cara falando o seguinte você vai ter que perder não sei quantos quilos para eu ver se você tá realmente comprometido e chegar a uma condição de fazer cirurgia você vai ralar para caralho agora nos próximos meses você vai voltar aqui com tantos quilos para eu falar se eu vou fazer essa cirurgia cara a gente deixa eu chegar esse ponto então já reparou que é muito mais rápido para você se recuperar do que para você se destruir é muito mais rápido para você se recuperar ou para você se destruir para você se recuperar é uma vez que você tá pro corpo é uma vez que você se propõe a mudar você demora anos velho você ferrar com sua vida e aí você vira e fala assim tá errado vou mudar vou parar de fumar vou entrar numa dieta mas isso é história de nações tá cá história de nações como assim você pega por exemplo só para ilustrar o que você tá falando agora jogando de novo para a questão dos países etc você pega a estônia é um exemplo mais recente a estônia se você pega a história da estônia velho era uma favela europeia resto de regime soviético com porcariada um negócio que não dava nada os caras fizeram um pacto a gente vai aplicar medidas pragmáticas de liberdade econômica e de educação de educação de alto nível a estônia é hoje uma referência mundial em termos de economia e em termos educacionais produção de tecnologia e ciência coisa de 20 30 anos 20 30 anos mas você tem que acordar eu quero isso hoje no brasil vocês viram o último evento sobre educação patrocinado pelo governo federal que estava rolando do bate bate coxa lá do cavalo doidão é aquele estilo lá é aquele estilo a educação brasileira tá na mão daquela galera então assim a gente precisa começar a ver um pouco de luz aí pra frente cara cara eu tava pensando também tipo você na escola você vai ter contato com a filosofia só com 15 16 anos e 16 anos e assim extremamente superficial assim muita doutrinação 50 minutos por semana no máximo superficial pra caramba muita doutrinação né seria bem diferente se desde a da infância ali dos cinco anos a gente ia colocar esse contato de pensador você quer que eu quero ensinar a galera a pensar mano eu acho eu acho que seria muito melhor não eu tenho certeza tipo sei lá uma eu não acho a aula de porque você acha que o estado não quer por exemplo homeschooling a possui a possui porque é homeschooling é inevitável vai rolar homeschooling é o seguinte é a possibilidade ninguém é obrigado a fazer de você tendo condições oferecer um processo educacional dentro da sua casa que depois vai ser avaliado por instrumento estatal não é que você não como disse um amigo meu não é pai schooling é homeschooling então eu posso contratar inclusive professores dentro do do meu bairro para juntar os meninos e e e dá uma educação que eu acho que seja melhor sim porque que proíbem cara porque o estado ele se vale da ignorância de um povo ele precisa disso quer dizer se eu consigo consigo por meio de um processo aspas formativo fazer com que você coloque em você mesmo uma coleira por que que eu vou sair correndo atrás de você para te colocar uma coleira eu vou te treinar para você fazer isso pega os livros didáticos você pega põe a coleira aqui puxa e dá na mão do cara e fala pode me levar para onde você quiser por isso o estado não tem nenhum interesse em abrir mão do processo formativo que ele oferece determina qual seja não importa qual é a falência do sistema o o o sistema educacional brasileiro é falido não é de hoje olha os nossos números pô é olha os nossos números nós temos hoje 30% dos nossos alunos universitários são analfabetos barra analfabetos funcionais sim universitários três em dez isso segundo critérios bem flexíveis tá segundo critérios bem flexíveis não é falar que os critérios são fodásticos assim cobrança de nível suíço não eu peguei um número essa semana que 70 porcento da população se comprar uma máquina de lavar não consegue ler o manual de instrução da máquina e entender o que é escrito ali 70 porcento é assustador né cara eu ponho mais que se pegar um manual ali da máquina de lavar não entende o que tá escrito ali o Carl Sagan que foi um grande advogador de ciência nos Estados Unidos e no mundo foi autor daquela série famosa Cosmos que virou canal virou programa de televisão virou um livro e e tal cara extraordinário morreu em 96 ele publicou um livro chamado o mundo assombrado pelos demônios a ciência vista como uma vela na escuridão ele nos Estados Unidos nos anos 90 ele contava de de pesquisas que indicavam nos Estados Unidos mais de 90% da população cientificamente ignorante que que é cientificamente ignorante é o cara que acha que por exemplo humanos conviveram com dinossauros a terra plana terra plana o cara que acha que ele não sabe que a água ferve a 100 graus celsius sob determinadas condições de pressão etc então ele não tem essas noções mais de 90 porcento nos Estados Unidos faz no Brasil então moçada aí aquele negócio você tem que fazer por onde merecer algo melhor quando o mundo nos olha com o presidente fazendo declarações típicas de ditadores latrino americanos a gente tem que entender que esse hoje é o nosso lugar foi o lugar que nós fizemos por merecer e é só isso não é assim meu Deus que maldade estamos sendo castigados ó Jesus tire-nos do buraco não não espera aí vamos ser bem pé no chão você eu tomo muita coca zero viu eu tô muito eu sei que você tomou também eu tô muito a coca zero na hora que vier uma doença no estômago não adianta eu falar assim meu Deus porque me tratas dessa maneira seja homem caralho eu digo o seguinte fala velho eu tomei muito a coca eu adoeci é relação de causa e efeito eu fiz por merecer isso assuma-se tem que ter uma um pouco de hombridade para assumir isso nós somos um povo que assume condição medíocre nós somos governados pela terceira vez por Luiz Inácio Lula da Silva e antes dele o nosso salvador era Jair Messias Bolsonaro rapaz puta que pariu velho o nível você tem noção que essa parada vai rolar um cíclica assim provavelmente agora ficou mesmo agora ficou assim mesmo o seu comportamento é o mesmo e você quer um resultado diferente é essa é a definição de insanidade essa é a definição por excelência de insanidade eu faço eu faço as mesmas coisas a vida inteira e acho que em algum momento vai acontecer um milagre e o resultado ser diferente não vai né você entra num sistema de causa e efeito então cara desculpa você olha para o processo educacional olha para economia brasileira olha as medidas econômicas que a gente tá tomando no Brasil achando que vai ter resultado diferente não vai ser diferente mas vai poder muito mais não você acha que não assim é mais não é não é diferente que é mais do mesmo só na verdade só que o mesmo só que mais século 21 velho a Bismarck falava que você pode aprender de formas diferentes na vida a forma que os povos inteligentes usam para aprender é observando o exemplo dos outros e se olha a experiência dos outros fazem o que que os caras fizeram se lascaram então eu não vou fazer isso a a segunda forma que a forma dos idiotas é a forma que só aprende com as próprias experiências você viu o cara se ferrando fazendo aquilo mas você teve que ir lá e meter a cara na parede para falar porra aprendi mas você teve que colocar a própria pele em risco e existe um povo insalvável que não aprendi nem com as próprias experiências e nós não aprendemos nem com as nossas experiências você olha fala assim dá isso aqui tá errado sabe o que eu vou fazer para resolver isso dobrar a aposta cara cara desculpa velho não tem como entendeu aí não tem como e o que é pior assim como eu dei o exemplo da Estônia a gente consegue mudar essa realidade assim velho assim vocês sabem que eu trabalhei em Brasília nos bastidores da política eu saí de lá com um ódio mortal de estado mas ao mesmo tempo eu percebi muito claramente que se a gente quisesse realmente a gente mirasse para o lugar certo mais ou menos não tava nem ser uma uma coisa genial a gente mudaria história desse país em 20 anos a gente seria uma potência cara um país desenvolvido um país realmente a altura do que a gente poderia ser não que a gente não ainda não fez você me fala isso cara e eu não compro não compactou dessa 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 lá cara tá tudo lá você lembra que você começou essa essa conversa praticamente fala a gente começou ela lá na 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 reunião que teve de educação sim sempre fala assim cara esses caras estão lá dentro então essas pessoas estão fazendo isso estão lá dentro mas eles não nasceram lá brother não mas eu me lembro sabe de quem do Vladimir Pershing ou do Pershing é cara eles ganharam eles conseguiram teoricamente democratizar transformar a União Soviética em Rússia e voltou todo mundo pra lá de novo sabe por quê porque todos os líderes continuaram lá eles mudaram todo o processo mas os líderes continuaram dentro das bases aqui Denis você vai mudar o que se lá dentro da liderança sabe da educação tá semeada de semente ruim você vai lá dentro da saúde tá semeada da mesma semente você vai lá dentro do executivo são só eles é a gente pode cortar tudo isso e hora que nascer lá dentro nasce a mesma semente porque é só ela que semei lá dentro é um processo como é que você troca os líderes é só um processo educacional tá não tem eu não tem outros não tem outro modo isso não sei o que tô dizendo isso são os filósofos a dois mil e quinhentos anos não chamando atenção para isso tem Platão tem um texto chamado a carta sétima Platão escreveu só diálogos ele escreveu provavelmente algumas cartas 10 cartas mas bravo mas que nós temos certeza de que seja de Platão tem uma só que a sétima é a maior delas ele conta uma experiência que ele teve de o que que o levou para a filosofia o que que fez com que Platão fosse para filosofia porque que Platão era de uma família aristocrática Ateniense e um homem aristocrata como Platão naquele tempo era treinado para as coisas da política era um menino que recebeu formação para a vida política a vida de condução da polis esse sufixo grego e que de política significa a arte de fazer isso o exercício de fazer isso então política é a arte de conduzir a cidade a polis por isso política Platão vai dizer que ainda jovem teve duas experiências decisivas a primeira foi que ele viu um tio e um primo participando de um filho de um governo chamado governo dos 30 tiranos em Atenas ele viu a licenciosidade da vida política em casa e ele muito moleque ainda vendo ficar cadê os princípios na na ação desses desses desse meu desse meu primo desse meu tio e a segunda coisa foi a morte de Sócrates um regime político que mata um homem como Sócrates é um regime doentio Sócrates que para Platão era o mais citando literalmente o mais sábio e mais justo entre todos os homens se você mata um Sócrates a sua cidade está adoecida se você se você prende os seus melhores se você ameaça os seus melhores de prisão pelo que eles estão dizendo e a sua sociedade está adoecida bom então cara Platão disse eu preciso primeiro para as coisas da filosofia porque só entender processo formativo só fazendo um bom processo formativo a vida política pode como resultado se tornar melhor agora se você põe um bando de analfabetos e analfabetos funcionais para serem os nossos líderes políticos que esses caras estão paulatinamente tirando mais e mais náculos da nossa liberdade e não tem milagre né não tem milagre então como é que eu mudo isso irmão sabendo muito dificilmente com muita dificuldade mudar isso e apostando na boa semeadura do processo formativo tentando né hoje felizmente a gente tem rede social ainda 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 algumas já foram censuradas já saíram do Brasil embora isso ninguém fala né mano você sai do Brasil você sabe que eu sabia quando o Alexandre de Moraes mandou fechar o telegram lembra quando ele mandou desligar o telegram é amigo meu da Itália me mandou mensagem falou assim cara é nesse nível aí mesmo um ministro um juiz manda desligar uma uma rede de comunicação que as pessoas vão para trabalhar para fazer uma série uma série de coisas a senhora na caneta pá falei é ele pô a gente não imaginava cria um constrangimento internacional ter que ver algumas coisas acontecendo mas é o país que a gente construiu agora desfazer irmão dá trabalho dá trabalho porque esses caras não construíram isso da noite para o dia eles vêm trabalhando há anos na cooptação das universidades na cooptação das mídias na cooptação dos espaços de redes sociais estão falando outro dia aí de algumas contas de redes sociais que são unidas e juntas pegam a maioria da 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 audiência em redes sociais então vai diante né é um baita trabalho é um baita trabalho a Denis isso é desanimador não é nada cara não é nada porque assim ainda dá para fazer você acha que a galera tá pronta para sangrar por isso porque não sai macio não sai macio não você vai apanhar vai todo mundo que se propôs a mexer com isso vai apanhar muito sabe o cara lá não são bonzinho mano sabe que eu acho bonito você já viram uma série tava na netflix eu não sei se tá ainda sobre a a Ucrânia a revolução ucraniana foi no ano de dois mil e treze e o ucraniano é um bicho tá lá o Putin se fudendo na mão da Ucrânia achou que fosse entrar em três dias tava resolvido o crâniano meu amigo crâniano os caras são feitos de aço velho aí um presidente ucraniano foi eleito acho que 2012 2013 tá esqueci o nome agora da série tá lá na base conseguir puxar aí por favor um presidente ucraniano venceu as eleições dizendo que ia trabalhar para uma ruptura progressiva com o governo russo com Vladimir Putin já então assim nós queremos a nossa autonomia Ucrânia para os ucranianos os russos ficam para lá beleza beleza porque os desde a União Soviética e antes a Ucrânia Ucrânia sempre foi um território muito desejado porque é um é um território muito fértil é o celeiro da União Soviética era Ucrânia tanto que ali foi o holodomor a fome promovida por Stalin né que matou milhões de pessoas porque você deixa morrer e fechou aquilo lá deixa morrer porque eles eles estão achando que aquilo é deles não é deles é nosso é esse winter on fire winter on fire acho que eu vi essa palavra cara essa série é fabulosa para inspirar esse presidente não porque nós vamos romper com Vladimir Putin aqui a autonomia da Ucrânia e descobriram aos poucos depois que ele assumiu o poder que na verdade ele estava articulando com o Putin para entregar mais e mais poder na mão do Putin meu irmão começou com alguns estudantes indo para a Praça Central depois de Kiev depois a polícia começou a pegar esses caras de porrada esses moleques não cederam espaço voltava todo dia para tomar tomar porrada da polícia tava lá prendendo arrastando o cara cara sangrando não sei que não sei que poucos dias depois começam a aparecer membros de toda a sociedade o dono da lojinha e não sei que até que chegou o momento cara a cena é muito comovente os velhinhos cara de andador velhinha de andador assim ó indo para a praça para tomar tiro de metralhadora e aí tem uma entrevista já dando um spoiler tem uma entrevista com jovem moleque de menos de 30 anos você vai lutar contra um cara te dando tiro de metralhadora e tem as cenas ele fala assim eu não concebo outra existência a não ser uma existência livre ele eu prefiro morrer baleado por esse cara do que viver sob ele e eles fizeram uma revolução e depuseram o cara a gente não tem essas pessoas mais no Brasil não sei cara a gente não tem só quero dizer não temos nós somos nós somos o tamanho das nossas decisões tá sim eu só quero dizer isso nós somos o tamanho das nossas escolhas fala discurso todo mundo tem é lindo agora quem tá disposto a dar a pele quem tá disposto a morrer por uma causa quem tá disposto a ir preso por uma causa eu sei que muitas das coisas que eu falo a gente já diversas vezes já me chamaram atenção sim cuidado quando você vai falar de STF não sei o que tem um corte desse cai na mão você vai preso cara paciência faz parte do jogo eu não vou me calar né não vou não vou me acovardar nesse sentido então é preciso dizer agora as pessoas aplaudem mas por que que você não tá falando também é porque que você aí não tá fazendo a sua parte né mártir tem que ser mártir para vocês então na hora que eu vi as velhinhas e os velhinhos indo para praça central de Kiev falou velho você não você não destrói um povo desse cara e o Putin devia saber disso só declarar guerra contra a Ucrânia que se ele ganhar essa guerra meu amigo vai ser com muito custo ele achou que é uma galera ele pensou cara eu vou chegar vou gastar minha força e foi outro erro dele estratégico ele pensou assim vou gastar muita força na arrancada e vou mostrar muito poder e vou de certa forma fazer essa galera tremer é vou tratorar vou esmagar isso aí eu vou passar um rolo em cima deles agora é um povo errou porque é um povo que sabe o que é não ter liberdade e por isso aprecia tanto a liberdade o brasileiro é um povo que nunca experimentou uma vida que realmente o colocasse se diante da necessidade de lutar por liberdade e essa liberdade de maneira gourmetizada cada vez mais ela foi sendo tirada a ponto de me digam vocês assim a gente amigo muito honestamente qual decisão hoje sobre a nossa vida em sociedade que o STF não pode tomar que seria considerado um abuso e que ele não se arriscaria tomar tudo pode qualquer coisa meu amigo tudo pode qualquer coisa não tem eles foram testando os nossos limites a nossa passividade a nossa tolerância sim testaram mas manda essa aqui pá e os caras só teve gente até elogiando não é mais uma aqui pá vão prender um deputado por crime de opinião esse dia para mim foi um dos piores aí meu irmão mas ele não calou população só ele calou a outra parte dos poderes porque nessa hora os caras que estão lá dentro tem que falar assim pera irmão sua casa é aquela essa aqui é minha mas quem vigia os vigilantes é réu quem tem o papel constitucional senado de vigiar os vigilantes é réu na mão dos caras bom então aí vocês viram o Barroso na no carnaval agora fazendo festa lá com réu do STF uma vergonha não tem vergonha velho acabou não tem mais tem o que esconder vocês não viram ministro do STF falando assim acabou a paz com o governo o ministro do ministro do STF falando assim é acabou a paz porque o cara não tomou ministro não tem nem que se manifestar nesse sentido está em paz se não tá se tem conflito cara você se manifesta nos autos institucionalmente e a mídia noticiando isso como se estivesse noticiando assim pessoal o pão de queijo vai sair às três horas da tarde a gente se encontra mais mais à frente para tomar um cafézinho cara você não pode noticiar isso assim seu escândalo velho ele acabou de se tornar incapaz para julgar qualquer acabou ele é incapaz acabou você já pensou em vazar fora já e eu já posso ser muito honesto e se dá bem lá fora né cara cara acredito que sim outro dia um escritório porque assim pelas redes sociais né você vai chegando a várias pessoas um escritório entrou em contato comigo falou Denis você já pensou em tirar um visto eles chamam de visto Einstein o nome é muito pretencioso mas nada mais é do que um visto oferecido a pessoas que interessam ao país isso aconteceu com Einstein quer dizer cara qual país é os Estados Unidos achei boa isso é americano combina no sentido do seguinte aí eu dei risada né até até eu rir falar assim não claro visto Einstein para mim né claro com certeza mas ela falou assim não Denis as pessoas tendem a se diminuir pensar que não é senão mas não é que você precisa ser um Einstein para ter se visto é se você se coloca bem numa área a qual você se dedica professor cientista advogado médico qualquer uma se você é uma mão de obra não é por amor que eles chamam a gente não tá se você se coloca bem dentro de se você é uma área o país tem interesse eles são inteligentes fuga de cérebro fuga de cérebro não é que você é você foge é que você tá buscando as melhores condições para desenvolver o seu trabalho e aí cara eu falei até eu falei com a Bárbara falei olha tá surgindo um negócio aqui e tal porque eu ainda não fui porque a minha luta é menos por mim e se você vou pensar assim no meu microcosmo eu tenho uma vida confortável eu moro bem eu tenho uma esposa linda que cuida bem da minha vida das minhas coisas eu tenho os meus bichos em casa sou muito feliz com eles eu tenho uma moto na garagem que eu posso passear os alguns fins de semana eu fui um charuto de vez em quando até quando é um STF pode vir uma fala sua e pode prender você pode perder isso tudo posso posso enquanto está assim eu vou adiando a decisão mas esse é um esse é um ponto real que esse essa festa toda ela pode acabar com uma decisão uma canetada uma canetada e ficar muito tempo e ficar eu sei então assim mas o que eu quero dizer é toda essa indisposição que eu tenho com relação à estrutura do país e do modo como as coisas estão ela tem muito mais efeito para os outros com certeza especialmente para os nossos filhos porque eu decidi não ter filho eu sou vasectomizado eu não quero ter filho isso está bem acertado com a minha esposa também que nunca vacilou nesse sentido mas eu não eu não trabalho nem por vocês assim porque a nossa geração esquece tá isso aqui é daqui para lá daqui vai tocando do jeito que tá vai fazendo o seu vai ganhar o seu dinheiro fazer sua vida mas é pelos filhos cara para que amanhã eles olhem para a gente e falam assim pô eles não se omitiram como os pais deles se omitiram os nossos pais se omitiram os nossos avós se omitiram porque senão a gente não estaria assim ah seu pai não se omitiu seu pai é um cara foda cara meu pai é um sujeito muito foda mas meu pai é um cara que não entrou na vida política nem nada é um cara que ele não meu pai foi um baita servidor público é um cara inteligentíssimo mas eu quero dizer em termos geracionais sim 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 termos geracionais se os nossos antepassados tivessem feito o seu trabalho é verdade é verdade a gente não estaria da forma como a gente está eu perguntei assim porque tipo meu pai se omitiu assim meu pai é um cara foda se ele podia ele poderia ter dado exemplo para muitas pessoas pois é e guardou isso aí pois é o pai do robertinho se omitiu também o pai do robertinho não dava conta não seu pai é um cara foda tem muito para ensinar ele era muito bom muito cara nem entendia o que era o desafio mas não tinha o conhecimento por exemplo o que a gente falou do seu pai hoje assim não pega dinheiro no banco não mexe com esse cara não mexe ele é muito sucrão é um negócio foda assim sabe porque não é para colocar uma cruz em cima dos caras não é isso mas é o óbvio é uma declaração geracional as gerações anteriores falharam com a gente e a nossa geração está francamente falhando com as gerações subsequentes nós estamos criando uma geração de meninos que não suportam a frustração não suportam o trabalho não suportam o estudo a a nós estamos no Brasil um país que não poderia ter esse luxo nós temos no Brasil um índice não sei se agora 25 30 por cento de nem nem jovens nem nem 18 a 24 anos que nem estudam nem trabalho isso é uma coisa não pode então isso é uma falha geracional mas eles falharam foram sabotados não cara é que tá lembra da velhinha da pracinha né assim o que que importa para mim porque velho desculpa você pode ficar reclamando o tempo inteiro tudo mas se você não coloca a mão na massa no sentido de vamos trabalhar no meu caso eu faço um trabalho intelectual eu escrevo livros eu tenho mais de 20 livros publicados eu dou palestra no Brasil inteiro eu faço podcast eu dou aula e não sei o que não sei o que é a minha colaboração com a causa e qual é a de vocês vocês tem um puta canal desse fazendo trabalho vocês são empresários mas você não acha que é um privilégio tipo assim no sentido eu sei que você não gosta muito dessa palavra do privilégio tal mas é no sentido de você ganhar dinheiro melhorando você quanto mais você se melhora mais você ganha dinheiro você tá aprendendo cada vez mais isso é extraordinário isso é extraordinário e não são todas as pessoas que tem condição de fazer isso todas as vezes o cara tem as vezes o cara tem que trabalhar aí o dia inteiro para sustentar a casa dele para sustentar eu entendo eu entendo se o cara não vou dedicar um pouco aqui da minha vida para mudar a minha história se ele tiver essa consciência ele consegue mudar mesmo sim mas eu falo porque cara eu acho que a gente está sendo sabotado o tempo todo cara a situação ela vai piorando mas veja se a gente entrar numa tese de justiça social que se explique pela lapidação do que é do outro para você se construir o terreno fica muito perigoso o que eu tô querendo dizer com isso vamos falar de realidade um cara que nasce aqui em Araguari São Paulo um cara que nasce uma cidade que tem uma certa estrutura adoeceu você vai ali ao hospital male male e tal e um cara que nasce no sertão nordestino pelo simples fato de nascer nesses locais diversos parte da existência dele está determinada sim estamos de acordo com isso o cara que nasceu lá na África subsaariana ribeirinho lá do Amazonas o cara que nasceu ribeirinho no Amazonas o cara que nasceu ali na região da Paulista em São Paulo pelo simples fato acidental de ter nascido neste local e não em outro o Thomas Sowell fala que quando isso acontece o que o coração canta o coração canta em busca de uma justiça cósmica nós precisamos promover uma justiça cósmica nós precisamos tirar todo mundo de lá e colocar todo mundo no mesmo patamar isso é fundamentalmente impossível porque além de tudo nós somos seres essencialmente diferentes lidando com situações diferentes então o que nós precisamos melhorar dentro de uma realidade do possível dentro de uma realidade do possível por exemplo as pessoas falam em combater desigualdade combater desigualdade nós somos 5, 6 pessoas aqui dentro desse estúdio vamos pegar o dinheiro de todo mundo separar por igual colocar em cima da mesa e falar assim ó todo mundo tem 100 mil reais você tem 100 mil você tem 100 mil você tem igualdade entre os indivíduos quanto tempo você dá para desigualdade surgir a partir daí? rapidinho uma semana depois eu estou te pedindo dinheiro emprestado você já fez dos 100 mil 300 mil porque você tem visão empresarial nós somos seres diferentes nós estamos entregando resultados diferentes então a igualdade na oportunidade é algo que nós devemos buscar sempre a igualdade nos resultados nunca porque as oportunidades não são aproveitadas sempre da mesma forma por naturezas que são completamente diversas então sim esse cara esse ribeirinho eu tenho que chegar até ele para que ele possa se construir enquanto indivíduo de uma forma diversa esse é um esforço muito válido esse é um esforço válido na minha opinião sim outra coisa muito diferente é forçar a estruturar a ponto de falar vamos equalizar completamente uma situação que por natureza não é equalizável impossível é impossível é impossível então o menino que está lá na escola ele tem que ter condições de ser engenheiro da NASA se ele quiser mas não tem que ter uma cota na NASA para ele ser engenheiro da NASA ele tem que ter condições de frequentar uma escola suficientemente boa para que se ele quiser e tiver os pré-requisitos necessários porque aí também entra a condição de nascimento condição biológica de nascimento para que ele seja um engenheiro da NASA agora como que age o coletivista ele quer corrigir no efeito e não na causa todo mundo tem que ter o direito de ser engenheiro da NASA como assim não se for mulher tem que ter uma cota se for gay tem que ter outra cota se for preto branco ou quilombola tem que ter uma cota tem que ter uma cota quer dizer que sociedade você constrói assim meu amigo mas você acha que ele tem consciência que isso é impossível ou ele propõe isso achando que é possível o que? o coletivista o coletivista? ele tem consciência que isso é impossível? claro ele tem essa consciência? claro ele se vale disso ele sabe que é uma luta sem fim que ele vai se valer enquanto ele estiver nessa luta desde quando o coletivista quer resolver problema não ele não consegue ele vive do problema ele vive do problema ele vive do problema o negro militante ele vive do problema do racismo ele vive disso o militante do o Paulo Cruz deu aula sobre isso muito o Paulo Cruz dá aulas maravilhosas sobre isso um brasileiro negro que fala o seguinte fala assim cara essa galera não está querendo resolver problema eles querem se vitimizar mas o problema real a ser resolvido ele some desaparece eu tive ontem dentro de um espaço que eu tenho chama-se Academia do Denão numa brincadeira de Academia do Platão a Geisiane Freitas que deu uma palestra para a gente é uma menina uma brasileira negra que também não aceita esse discurso em vitimista a Geisiane é do teve com a gente também ela estava no jornal da menina maravilhosa muito fã dela ela escreveu um livro sobre a cooptação do movimento negro pela esquerda junto com a Patrícia Silva a preta de rodinhas tem uma página grande também no Instagram essas meninas são maravilhosas e elas falam o seguinte pega a história do abolicionismo brasileiro cara foi uma história lindíssima lindíssima quando você pega os números quando você pega a evolução quando você pega o crescimento e olha pro movimento negro que virou hoje pega um negro de dois metros de altura porque foi revistado no aeroporto ai estou aqui esse é o resistência estou aqui sofrendo cara desculpa eu passo em aeroporto todo dia sofro revista por que você tem que se vitimizar dessa maneira porque tudo quando tudo é racismo nada é racismo quando tudo é sexualidade nada é sexualidade é só exercício puro de vitimização ai você tira o olhar para aquilo que realmente importa para o problema do racismo para o problema do preconceito que devem ser combatidos sempre de forma guerrida mas é interesse não é dá dinheiro o cara faz aquilo ali no outro dia tem um contrato abre um ministério abre um ministério o governo Lula um dos governos que menos abriram espaço para mulheres para pretos para quilombo mas na hora de subir a rampa rapaz tinha até um cachorrinho vira-lata só faltou um anão visigodo o Paulo falou de uma cozinheira famosa lá de São Paulo que postou no Twitter sou racista aí no outro dia pintou altos contratos para ela tipo assim não vem para cá bizarro vem trabalhar no Carrefour aqui você vai ser garota pagando aqui é fudido bizarro as pessoas dão uma lacrada ali e ganham dinheiro com isso eu sou racista mas não quer ser a galera vai pensar assim ela falou assim que falou que eu sou racista vai trabalhar no Carrefour não você vai se ferrar Paola ela quis se abrir para o mundo eu acabei de descobrir eu reconheço eu acabei de descobrir que eu sou racista eu não queria ser mas mesmo não querendo eu sou porque é mais forte do que a minha identidade eu fui criada para ser aí mano aí você vai ganhar um contrato vai ganhar uma grana claro você entende então assim isso dá poder político isso dá poder institucional então outro dia outro dia eu falei isso dá poder de fala mano pô você tá louco cara é poder de fala você pega um sujeito que tava todo fudido lá sem fazer nada de repente ele se vê uma liderança de um movimento com um microfone desse tamanho na frente dele e aí ele vira ministro ele vira olha caso de Harvard agora Harvard teve aquela reitora o que que rolou não sei não conta aí uma reitora assumiu o cargo quais são as prerrogativas de um reitor bom um certo percurso administrativo ou grande excelência no exercício da ciência Harvard meu amigo Harvard na sua área você é uma referência etc etc a mulher tinha 40 anos de carreira científica com 10 artigos publicados nunca publicou um livro e nem nada assumiu o cargo com o discurso negra mulher parecia uma candidata do pessoal assim quais são os seus projetos qual é a sua prerrogativa não é ser negra mulher não sei o que não sei o que coisa de coletivista assumiu ficou calada diante dos ataques contra os judeus e os judeus que financiam Harvard falaram ah vai ficar desse jeito aí ninguém vai falar nada ninguém vai se manifestar não beleza a gente tira o dinheiro o orçamento anual de Harvard de doações é o orçamento anual da USP o orçamento anual da USP inteira que é a maior universidade brasileira que vive de receber dinheiro público esse valor é o valor que eles recebem em doações de benfeitores boa parte desses benfeitores judeus que estudaram na universidade que querem meter dinheiro lá os caras ah legal não vocês podem falar à vontade aí gritem à vontade segura o repasse e aí foi para uma comissão no senado americano não sei o que a mulher foi não sei se ela foi demitida ou se ela pediu demissão por causa da pressão mas você entende cara você entende o negócio sim por que você ocupa esse cargo de reitor outro dia a American Airlines estava contratando anunciou que ia contratar de acordo com características biológicas os seus pilotos de gênero os seus pilotos então tem que ter cinco homens cinco mulheres aí tem que ter proporção negros brancos aí tem que ter proporção gays você está de brincadeira na hora que o avião está caindo eu vou falar assim eu não sei pilotar direito eu entrei porque eu sou gay você viu a galera querendo cancelar o flow isso é bizarro isso é bizarro podiam ser todos os pilotos poderiam ser mulheres homossexuais isso não faz a menor diferença para quem tem que ser piloto eu preciso que você seja um baita piloto e saiba pilotar eu quero saber se você tem vagina pênis se você é trans a cor da sua pele a cabine está fechada para lá não quero saber de nada eu quero o avião voando meu amigo e que ele até risico com segurança só que eu quero você viu a galera cancelando o flow por conta do CEO que contrataram o que que rolou elas contrataram um CEO de esquerda para lá né velho os caras se deixam os caras se deixam muito pressionar os caras se deixam muito pressionar tem uma galera da G4 que é uma escola de negócios em São Paulo do Tales eles batem muito forte nisso quem trabalha aqui quem tem competência velho quem que você contrata quem preenche os requisitos que eu estou pedindo para trabalhar se é anão se é gay se é grande se é de Minas Gerais se é baiano eu estou me fudendo para isso o capitalismo é uma das formas mais eficientes que existem para combater o preconceito total porque o capitalismo vocês são empresários quem que é o vendedor que você quer na sua loja você se importa com a cor da pele do seu vendedor cara nunca eu quero é resultado meu amigo eu quero matar uma galera quando eu falo assim você é empresário eu falo assim mano não me interessa quem é que está aqui e eu ainda com uma empresa pequena a empresa é grande então esse cara que está lá na frente no meio ou embaixo ele é um número ele não é branco ele não é azul ele não é homem não é mulher ele é um número ele foi lá deu produção ele vai ganhar o salário dele ele produziu a mais ele ganha o bônus você entende? resolvido principalmente na grande empresa as multinacionais não vai contratar não tem oportunidade lá é que não tem nada disso você chegou lá é um número essa aqui é a meta você dá a conta de cumpridor é você cara igual lá na nossa empresa a gente precisa de alguém que mexe em planilha de excel muito bem que jeito que a pessoa tem que ser foda-se tem que mexer em planilha de excel muito bem você tem que ter uma cota para pessoas com deficiência física velho você pode ser tetraplégico velho eu preciso fazer essa atividade você faz você é bom nisso você entrega acabou velho se você vai entrar de cadeira de roda de jato F16 eu caguei para isso eu quero que você resolva o problema você vai ser o presidente de uma universidade o reitor de uma universidade eu lá quero saber da sua sexualidade e eu não vou transar com você velho entendeu? da cor da sua pele caguei para isso eu quero saber se você é bom na entrega de resultado sim hoje teve uma postagem aqui na nossa cidade engraçado isso aí uma menina estava se queixando que ela foi fazer uma entrevista de emprego e não aceitaram ela por conta do cabelo dela ah eu sofri preconceito eu tenho um cabelo diferente rapado aqui vermelho aqui e tal amarrado de um jeito diferente e não me contrataram por conta disso cara será? será? tudo vira isso será que não é uma desculpinha assim? se você for muito bom velho você vai ser contratado cara não tem dessa não ninguém é trouxa não você quer contratar o melhor claro foda-se quem que você é com quem que você transa com quem que você vive mas aí você tem que se vitimizar você tem que falar do sofrimento dos seus ancestrais mas é porque isso é tirar a culpa de você claro você se sente mais confortável naquele momento e você se coloca como vítima existe um grande pensador americano chamado Walter Williams que era inclusive amigo do Thomas Sowell dois negros norte-americanos que não aceitavam esse mimimi ele falava assim sabe qual que é o meu conceito de justiça social? o que eu ganhei com trabalho limpo fica comigo o que você ganhou com trabalho limpo fica com você se você acha que eu te devo alguma coisa quanto que eu devo? por quanto tempo? como é que eu reparo uma coisa que é completamente subjetiva? agora se eu concordo com o fato de que eu posso livremente colaborar colaborar com a sua causa aí nós estamos num ambiente de liberdade ou seja peraí cara eu não quero dentro da minha cidade pessoas pedindo no sinal uma pessoa que não tem outro dia há muitos anos eu fui a um bairro aqui afastado da cidade crente que eu ia chegar com cesta básica e não sei o que não sei o que para fazer um fato voluntário sem nenhuma pressão não tinha uma lei me obrigando a fazer isso nem nada eu cheguei na casa bati a porta e tinha uma mulher mãe solteira com um menininho ela falou assim senhor eu posso te pedir uma coisa eu preciso muito até que comida essas coisas as pessoas me dão eu preciso muito de vela vela é porque eu não tenho energia elétrica aqui eu preciso de vela falei cara que doideira que doideira aí tá e essa coisa se resolveu de uma outra forma que não vem ao caso mas se resolveu mas você pode ajudar você pode fazer você pode colaborar e as pessoas quando elas não são pressionadas por uma máquina pública que nunca é satisfeita o brasileiro hoje paga 60 70% do que produz pra máquina do estado e nós somos o país miserável que nós somos quanto mais vocês querem tomar das pessoas pra entregar um país decente você vai aqui ao Paraguai Paraguai os caras cobram 10% de imposto é um país muito mais livre que a gente muito mais livre aqui do lado olha que povinho que nós somos velho e os caras estão sempre assim não acho que vai ter que aumentar esse imposto aí porque a gente vai fechar com rombo como vocês vão fechar com rombo claro a nossa classe política é mais mais cara do que o o o sistema real britânico pra sustentar a classe do judiciário brasileiro nós temos o judiciário mais caro do mundo e que não se cansa de mais e mais favores e penduricalhos quer dizer se eu retiro esse peso das pessoas as pessoas as pessoas reagem voluntariamente de maneira muito mais eficaz porque o dinheiro que você coloca voluntário lá você vigia você tá olhando o que tá acontecendo você concorda com aquela causa quais são os melhores hospitais de câncer que a gente tem no Brasil são hospitais que tem o olho privado em cima com doação que tem lá agentes da sociedade que estão verificando como é que o dinheiro tá sendo gasto agora você pega um hospital do SUS aí qualquer você já viu quanto custa o SUS? Ah o SUS é gratuito gratuito o que? o que é gratuito meu amigo nessa vida? Cara você nem pode falar isso hoje aqui o que é gratuito velho se você colocar numa rede social aí eu sou favor de acabar com o SUS você tá fadido não mas sabe o que é pior? é porque não dá pra acabar com o SUS agora é porque a gente expandiu tanto o estado tomou tanto conta porque agora não adianta é como pra usar uma metáfora médica você chegar num paciente de UTI e falar assim eu preciso que você saia daí dessa situação então eu vou desligar todos os aparelhos matou então você vai ter que fazer todo o trabalho de desmame vai fazer? é quase impossível então é foda cara é foda isso aí cara mas não dá pra mudar sabe porque você vira e fala assim é a gente tem o mais caro o judiciário é o mais caro do mundo a nossa política é exploradora ao máximo e quer ainda mais um pouquinho cada dia a galera não tem noção que quando você chega no final do ano e fala assim ó teve um rombo de 230 bi certo? são 230 bi 250 já não foi esse o dinheiro que faltou porque quanto foi arrecadação que eles conseguiram gastar esse governo ele não gastou 230 bi ele gastou tudo que ele arrecadou que são bilhões a mais do que os 250 que ele ficou devendo somado com a dívida que ele acrescentou a todo o valor que ele já tinha arrecadado e consumido e fica no final da história ele vem 230 esse cara ele torrou um trilhão se você pega um trilhão e coloca o país é enorme o país é muito grande eu não estou discutindo o tamanho do país eu estou discutindo que se você pega um trilhão e coloca no mundo todo mundo vai ver esse dinheiro e aqui sumiu um trilhão e ninguém viu a grana você percebe o tamanho disso um trilhão é visível no mundo e aqui sumiu um trilhão aqui dentro e ninguém viu a grana é dinheiro pra caralho é muito dinheiro essa grana acaba com a fome do mundo facilmente acaba com a fome isso foi em um ano não foi em todos os governos em um ano foi um trilhão esse ano agora vai ter um trilhão que vai sumir de novo e sabe como é que esse dinheiro some? nem imagino é lá em Brasília cara lá em Brasília eu vi uma cena eu vi uma cena eu não vou dar nome porque meu advogado já está ocupado com outras coisas na hora que ele desocupar eu começo a dar nome de novo eu trabalhava na liderança do partido novo que era no subsolo da câmara federal eu era coordenador político da bancada federal ou seja no ano que eu estive lá eu era responsável pelo balizamento da defesa da liberdade nas propostas de lei que saiam dali e no posicionamento da bancada tanto que a gente só perdia geralmente partido novo quando eu estava lá era assim todo mundo para um lado partido novo para o outro assim já era meio que uma coisa mítico religiosa dentro acontecendo dali porque cara é coletivismo tomou conta daquilo aí um dia eu saia no corredor e tinha um deputado de um partido marcado como é que eu vou dizer isso para não ser processado marcado pelo discurso fortemente religioso Deus Jesus cristianismo etc além de você ser processado você vai ser excomungado é bom que o cara já consegue se fuder duas vezes é é é processado e vai para o inferno vai para o inferno mas geralmente esses caras são assim pois bem saiu um deputado do gabinete dele que era um gabinete em frente e se encontrou com um pum de prefeitinhos assim de cidadezinhas do interior e os caras atrás de emenda emenda parlamentar e tal não sei o que o cara falando aos quatro ventos não é que ele falava baixo que ele tinha vergonha ele falava assim eu quero saber de vocês prefeitos é quantos votos eu tenho em cada cidade vocês precisam me trazer isso planilhado quantos votos eu tenho na sua cidade prefeito porque daí a emenda sai eu faz me rir você me faz rir eu te faço rir isso o cara te ajudar o cara cheio de cruz Jesus Senhor nosso Pai Deus há de salvar é aquela galera que rouba e depois foi pegar filmando eles estavam abraçados assim dinheiro na cueca e tudo Jesus salve a nossa vida e não sei o que com dinheiro de merenda escolar enfiado na cueca é assim e agora tem a emenda que é secreta ou seja você não sabe exatamente quem está colocando dinheiro onde que o Lula disse que era contra isso ia se acabar era coisa do governo Bolsonaro porque agora não sei o que está lá está lá é muda o nome para dizer que não é a mesma coisa agora não é muda secreta agora não é muda secreta é orçamento sob a noite do luar entendeu você muda o nome bonito parece mais honesto eu acho que e aí desculpa para um filho da puta colocar um multidor na cidade e falar assim trouxe para a cidade e não sei o que e o bando de gado fala que político maravilhoso é como você celebrar chegando ali no banco 24 horas você aplaudir a máquina que está te entregando o seu dinheiro ah que máquina maravilhosa eu coloquei a senha e saiu o meu dinheiro tem que ser muito gado tem que ser muito burro é o jeito que o sistema funciona e aí sofrimento para quem é idiota é pouco tem que sofrer mesmo não falo assim para eles não eu sei e o problema é que até quem não é idiota sofre junto é você está ligado vocês gostam de democracia sofre mais na verdade não sofre junto sofre mais eu sofre porque você está vendo você está vendo uma coisa é você sofrer sem ver você está vendo o que está acontecendo você sabe o que está errado você sofre mais é por isso que as pessoas saem daqui a ignorância irmão é uma bênção a ignorância é uma bênção você não saber eu peguei um Uber outro dia o cara falou assim moço ele nem sabia que eu estudo essas coisas ele falou assim moço o brasileiro é o seguinte se ele tiver um pedacinho de carne e uma cerveja para o fim de semana ele aceita qualquer coisa eu falei velho escutar isso de um Uber nunca foi tão verdadeiro é o tamanho das pessoas que nós somos é o tamanho de gente que nós somos então se você aceita o cara está te enfiando e você está achando legal o cara está te enfiando e você está achando bom aí ele enfia mais um pouquinho você não fala nada ele enfia mais um pouquinho você elogia você foi tentar se você que deveria reclamar acha normal aplaude elogia mas hoje foi doutrinado assim doutrinado não e ainda tem além da doutrinação que sempre teve você ficar calado você aceitar que o Estado toma conta da sua vida toma conta da sua saúde toma conta da sua segurança o Estado faz um trabalho para a gente faz ele vive disso enfim ele tem que se colocar quem vai cuidar das ruas se não for o prefeito da cidade claro você entendeu você tem que colocar o Estado aí outro dia os caras construíram uma ponte lá foi em Santa Catarina a um terço um quarto do valor orçado foi lá comemorar não sei o que e aí já estava com a conversa de que o o Estado não aceitava a presença daquela ponte ia construir uma outra chancelada pelo Estado isso aqui é bizarro ah, mas eu vou falar que assim que é um um exemplo para quase nada que é uma cidade pequena né enfim mas a gente a gente não não eu acho mais massa fumar charuto não eu trouxe porque eu achei que vocês estavam na vibe da fumaça não precisa não não ir vou achar louco você fumando aqui eu sou um cara da saúde total mas eu curto mais charuto olha aí ó olha aí ó olha o estilo desse por favor estou te pedindo assim eu acho massa fumar vai relaxar charutão mas eu não quero relaxar não não quero passar rápido dá um ambiente mais mafioso que isso velho ó mas aí peraí deixa eu ver pode escolher eu não sei se é bom tem muito tempo que está aí eu acho que esse charuto não deve ser bom já secou esse aqui não deve estar bom mais não não vamos queimar ele então queimou queimou tá aberto tava aberto Pedro se tava aberto tá ruim tem aquele tirinho aí irmão eu vou fazer igual no negócio de você vai ter que fazer mordendo aí cara é tem essa parada vai ficar uma cena meio esquisita no dente que isso isso desde a época do western na faca não rola todo dia você pita um charuto não de jeito nenhum de jeito nenhum isso aqui é uma vez por semana e tal porque cara o bom do charuto é isso aqui assim tá conversando tá trocando ideia no online assim você fuma um charuto também cara eu não assim geralmente uma festa que isso velho caralho eu ia derrota cara isso é maravilhoso eu não sei se o charuto é bom mas olha isso é viking pra caralho velho não vai dar certo vai vai eu não tenho esse corte pra fazer isso não tem cara eu vou fuder com o charuto vai 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 esmargar ele ele não vai cortar não não mas ele não tá pegando no corte o problema é isso antes de pegar com a faca não tirar um pedacinho na faca ó não mas aqui vai dar eu vou desbastar o menino cara o negócio é eu te falo e quando você vai tentando aí eu vou te perguntar um negócio se você estivesse lá em Brasília hoje Brasília auxiliando o pessoal do Novo sim você ia orientar que os deputados do Novo votassem assinassem um impeachment do Lula de jeito nenhum não não acredito claro que não crime de opinião defensor da liberdade cara será que vai isso aqui agora defensor da liberdade querer impedir as pessoas de dizerem que que é isso aí aí pode parar tudo que a gente tá fazendo eu tô profundamente envergonhado de ver o Partido Novo assinar o impeachment assinando e sendo protagonista nesse processo mas você não acha que você tem o direito de falar o que você quiser isso é liberdade tem um negócio pra acender ou eu vou ter que fazer o 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 ele tá bem ressecado pra caralho ele tá desfazendo eu acho que não tá bom cara esse charu deve ter um ano que ele tá aqui vai fazer uma fumaça boa é bom fazer fumaça assim nossa véi tudo bem a gente é amigo vambora vamos nessa o que tá ruimzão não ruim não ruim ele tava há uns seis meses agora ele tá ele tá irrecuperável foda-se vai lá o que que um charuto ruim virou esterco cara na verdade é a umidade dele isso eu imagino que ele tava seco quando ele ele resseca assim aí é porque isso aqui é é fumo natural e quanto melhor é o charuto mais natural não tem filtro não tem nada por isso que charuto você não traga nunca você tragar charuto você fica muito louco você fica pirado passa mal então o charuto ele é simplesmente o acender e o soprar é a diversão do ritualismo mas é aquele fumo de rolo não 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 é um fumo diferente é um fumo diferente aí você tem o tratamento específico das folhas e aí tem hoje no Brasil por exemplo algumas empresas alguns produtores de charuto que compram as folhas de Cuba trazem pro Brasil essas folhas tratadas e enrolam aqui quanto mais é artesanal mais valorizado é o charuto mas você tem charutaria que o cara faz tudo na máquina pega lá a folha já faz o cara faz o charuto na charutaria já fica pronto ali não 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 aí depois distribui tá tá mas aí você tem um charuto lá de 30 40 reais 50 reais provavelmente é um charuto feito em máquina qual que é o charuto mais caro que você já fumou assim que eu já fumei ah cara eu assim eu nunca comprei né aí porque eu gosto muito de ter amigos poderosos eu gosto eu gosto eu gosto de ter amigos neurologistas lá de São Paulo que te amam é isso vem cá vamos falar de Sócrates hoje as pessoas acham que o importante é ser rico não é ser rico é ser amigo dos caras ricos claro outro dia um cara falou na internet eu concordo muito porque o rico ele quer mostrar que é rico exato e eu que não sou rico eu quero ver a riqueza então você pode me mostrar que eu mas os caras já me deram assim tipo o charuto e eles sabem que eu gosto eles já me deram tipo charuto cubano ah de mil reais assim é caralho é mas tem o charuto o charuto cubano médio ele vai custar trezentos reais quatrocentos reais um charutinho um charuto e o de Milão ele é diferente o de Milão é irmão vamos colocar assim o de Trezentim já é forte já é diferente mas pra cima disso só se você for um cara muito expert é assim sabe aquele negócio não porque aqui tem uma nota de não sei o que lá e tal e muda o paladar de acordo com o que você está comendo e bebendo também sim então assim ah eu quem teve que outro dia foi a Susan né sim sim que tem a mãe se eu fumo isso aqui com coca zero me dá um sabor na boca se tiver com o uísque me dá outro sabor mas assim pode ter um uísque mas dá diferença mas dá diferença agora tipo um de trezentinho cubano é um negócio diferente é um nível ele é mais suave você pega um charuto às vezes de cinquenta reais tem charutos bons de cinquenta reais pega um Duneman por exemplo que é brasileiro é bom mas se você comprar errado ele já dá uma agarrada aqui assim velho que é forte é um negócio que já incomoda mais e você fica horas fumando charutos o charuto ele tem um tempo de fumagem né você tem um tempo às vezes o fabricante até já coloca fala assim ah esse charuto aqui é a média vai ficar uma hora aceso após aberto consumir em sessenta você pode guardar e consumir depois não é o ideal porque depois que passa o calor por ele ele vai mudar um pouco o sabor mas você guardando direitinho de um dia pro outro ali uma semaninha beleza agora não dá pra ficar acendendo a paga e tal acendendo a paga e depois ele vai ficando uma merda ficando amargo o charuto de mil reais tem que guardar cinco vezes não você já mostra esse lacrezinho dele ali mas é que o cara que dá mil reais no charuto ele tá se lixando pra isso tá se lixando o cara que dá mil reais num charuto ele não tá preocupado se ele vai fumar num dia cara literalmente tem uma galera que tem muita grana e tá se lixando pra isso então enfim quando os caras falaram aqui do charuto cimidão falaram aqui no chat eu lembro quando eu era moleque assim eu fumava não tinha grana pra comprar cigarro eu parei de fumar graças a Deus mesmo cara que coisa boa que notícia boa cadê o negócio o acendedor ele tá com pauzinho lisfregante já tem um tempo agora a mesa sai fogo agora a mesa sai fogo ele vai atrás aqui pra gente eu ficava eu ficava na porta da escola tinha um amigo meu que fumava e sempre que ele saia eu falava pô dá um cigarro aí e tal e eu fumava o cimidão né ainda bem que era cigarro imagina se fosse charuto nossa senhora viciado em charuto e ficar pedindo charuto você não ia ganhar charuto na porta da escola eu ia ter um amigo que fumava charuto mas imagina o charuto tem uma coisa ritualística então assim por exemplo você tá aqui em qualquer lugar o cara tem um isqueiro mas é o maçarico que é o ideal por exemplo charuto se você bate não é o ideal porque quando você deixa ele queimando no tempo dele ele protege vamos dizer substâncias que estão dentro meu é um negócio muito furufru tem toda uma ritual é então um charuto você nunca os entendidos você nunca enfia ele aqui pra apagar não você deixa ele ter a morte natural dele ele tem o tempo dele é ele vai lá morrer no tempo dele charuto cheira poder né cara já viu isso aí é uma coisa meio sei lá eu vou com uma certa aristocracia você se sente mais poderoso eu não eu só fumo me passa um negócio de super demão de cara italiano mesmo é legal mas é poderoso chefão vocês que vão muito a São Paulo a gente tem que ir juntos vou apresentar pra vocês chama-se Caruso é uma casa muito tradicional em São Paulo onde os caras vão pra fumar lá tem a charutaria a tabacaria lá dentro e aí tem também uma loja de vinhos lá dentro e tal então assim é das antigas você entra cara só aquelas poltronas confortáveis assim só a galera uma machaiada danada fumando e tal velho você passa 5, 6 horas lá você não viu o tempo passar precisa ficar conversando trocar ideia a galera vai pra lá tocar ideia mesmo a Bárbara quando vê que eu tô lá eu falo amor você é daqui mais tarde você tá no Caruso? não tem problema pode ficar até de madrugada porque ela sabe que é só só a cacaria se encontra lá pra ficar falando de é o Arizona mesmo cara é muito legal velho é muito legal o Arizona é um território antigo da minha época tinha tipo uma publicidade que era tipo assim o Arizona onde os machos se encontram que bosta cara sério será uma propaganda de televisão é o Arizona onde os homens se encontram cara que merda de propaganda eu sou propaganda dessa hoje nossa puta merda mas assim a televisão de antigamente ela não existiria hoje né cara antigamente você fala de 10 anos atrás 10 anos atrás é é de vez em quando ali no fim de tarde cara eu preciso como eu falo de filosofia o dia inteiro dia inteiro cara eu acordo dando aula de filosofia aí eu tenho que preparar os cursos as aulas eu tenho a sociedade da lanterna que é lá a minha sociedade de estudos de história da filosofia dou aula na universidade palestra então eu tô mexendo com livro e filosofia o tempo inteiro de vez em quando eu preciso de um negócio idiota assim aí eu coloco lá no canal Viva que é aquele canal de programas antigos da Globo então velho outro dia eu tava vendo a escolinha do professor Raimundo apresentado pelo Chico Anísio era bom demais cara uma coisa aí terminou vem uma advertência enorme na tela assim um programa que passava outro dia esse programa representava valores e princípios de um tempo nós somos a favor sério cara será põe aqui vamos lá que vergonha que vergonha você tá acertado demais cara tá acostumado a ir no podpá no flow aqui não aqui você falou três irmãos faz aquela musiquinha não dá nem pra pegar um papel pra não pegar eu falo a pólvora que vai pegar a pólvora você acende um papel e acende com o papel não não pra não pegar a pólvora não peraí vamos experimentar cara a vida é feita de tentativa e erro você foi testado mesmo ah mas porra eu achei que você tinha se testado que fumante que é esse também que traz o charuto e não traz o insquiro pra cá cara do céu não precisava não vai dar certo eu ia pedir um bom brilho e arrumar uma pilha é vai queimar porque ele tá bem seco né ele vai conseguir o dia que a essa amelie é de charuto também a Susan é que ela teve aqui eu não consegui nem acender o charuto mano eu não acendeu aí acendeu acendeu um pouquinho deu uma brasinha não sei se basta agora deu uma brasinha mesmo bem discreta ali será que basta esse movimento aqui é só pra ir ele tá salvando ainda dá um saborzinho aí tá cara tá só essa meleca aqui na boca que não é ideal que fica mas tá de deus ainda tá bom na verdade assim só essa capinha aqui que a gente não oferece nada ruim pros convidados não é a gente dá dificuldade mas não ruim não é só é vencido ruim ruim não é mas vai dar vai dar é sério isso dentro da geladeira por causa da humilde pô tem outro lá pô tem outro lá põe o outro na geladeira que eu na próxima vez que eu dente é o ano que vem ano que vem a gente dá o da geladeira nu agora foi bom hein agora foi olha aí olha aí cara é chique calma né você ainda é um botelo porra é estiloso isso aí traz a minha 9mm lá por favor deixa a faca eu sou um cara bem paradoxal eu gosto de charuto e coca zero foi pro mundo adulto e pra o parquinho das crianças você já tirou já já cara você gosta de de tirar eu sou a favor das armas sobre todos os aspectos não sim mas eu não você mesmo não tenho prazer em fazer ah vou lá tirar não tenho esse prazer não acho pô nunca tirei mas dizem que é legal é interessante é uma experiência interessante assim é a ideia do do poder sobre um negócio daquele né especialmente uma arma mais de grosso calibre assim é interessante é bom ter a experiência mas você não teria arma em casa assim é uma parada que te pega nunca achei como é que eu respondo a isso assim eu nunca senti a necessidade de mas eu teria tranquilamente porte posse tudo eu sou a favor do karatê especialmente no Brasil especialmente no Brasil eu não teria problema acho que eu não tive até hoje preguiça de passar por todo o processo burocrático e tal especialmente agora né agora tá mais chato tá mais chato mas não é só a liberdade quando você tem isso você tem você tem a sensação de segurança também vai além da liberdade de escolha se você quer ter uma arma ou não a arma ela te dá coisas que são obrigação do Estado mas tem uma coisa pode te entregar que é segurança adicional as pessoas falam assim não porque se o Estado oferecesse segurança eu seria contra ter arma não a gente poderia viver na Suíça seguros os crimes sendo solucionados ainda assim eu seria defensor da possibilidade das pessoas terem a sua arma independe da entrega do Estado porque a primeira propriedade privada de todas mais do que minha casa meu carro é o meu corpo é isso aqui e quando você tira a possibilidade de eu me defender naquilo que é a minha primeira propriedade privada que é o meu corpo você tá atacando um direito natural meu que eu considero um direito natural meu então que direito você tem de arbitrar sobre o meu corpo o meu espaço e aí entra pra uma série de outras questões por exemplo eu quero vender o meu rim eu sou proibido de fazê-lo por quê? é meu eu faço dele o que eu quiser na China eu acho outro dia o cara trocou sei lá um pedaço do corpo dele por um iPhone e se fudeu inteiro porque aquilo virou uma doença e tal não sei o que não sei se ele chegou a morrer eu tava internado na UTI os caras tá vendo por isso não tá vendo não ele fez uso arbítrio do direito dele cara faz o que você quiser do seu corpo ah eu quero usar o meu corpo como os caras fazem aquele negócio de ficar pendurado em ganchos ah tem que proibir ó cara é o seu corpo você sente prazer em fazer aquilo você não tá prejudicando ninguém agora quando você vem me atacar eu tenho que te olhar violentando a minha esposa dentro da minha casa porque você falou você é um agente burocrata do estado falou que eu não posso andar armado pra ter a última o último rincão de possibilidade de defesa quando a minha família tá sendo atacada quando eu estou sendo atacado eu tenho que olhar aquela agressão quieto porque segundo a sua filosofia eu não tenho o direito de me proteger cara você entende porque que eu fiz vasectomia é eu não quero meu filho viver nessa merda deixa o filho de vocês quando você explicou o porquê não dos filhos cara foi uma das melhores aulas que eu já tive ah você me mandou uma mensagem eu até te agradeço muito foi muito não mas foi muito bacana aquilo lá que é cara ele falou sobre isso já do legado que a gente recebeu dos nossos pais e o mundo que a gente tá deixando cara não é bom os moleques vai se estrepar aí você vai deixar um moleque pra resolver uma cagada que você fez filho meu do modo como eu ofereceria a ele um processo formativo ele estaria condenado a sofrer e se ele não tivesse condenado a sofrer eu teria falhado com ele entende? se eu tiver feito um bom papel um papel de pai como eu acredito que deve ser o papel de um pai ter uma cria esclarecida um pensador um sujeito que olha pro mundo com olhar crítico etc, etc esse moleque ia sofrer pra caralho e da forma como tá sendo conduzido hoje ele poderia nascer com a possibilidade de uma prisão no destino dele por ser um livre pensador ele sofreria perseguição dentro de uma empresa dentro de uma universidade com certeza meu irmão olha o que eu tô dizendo olha o que é sofrer perseguição dentro de uma universidade que deveria ser um espaço por excelência da liberdade do livre pensar do contraditório do debate não, não você não pode pensar essas coisas aqui dentro não isso aqui você não é bem-vindo isso é catequese isso não é ciência isso é dilapidar qualquer possibilidade de construção de um processo civilizatório razoável então sim existe um outro lado mais poeril eu falei isso no vídeo existe um outro lado mais poeril eu sou um cara que eu gosto de andar de moto por exemplo eu boto a Bárbara na garupa da Harley e a gente vai pro mundo uma criança já implica cálculo nesse sentido vou colocar um sidecar com um bebê e tal tem que ter um cálculo é a gente a gente tem uma rotina maluca eu sou super notívago cara eu gosto de dormir muito tarde e acordo mais tarde possível né porque eu gosto muito de trabalhar à noite então uma criança já não permite isso muito justamente ela precisa de um acompanhamento diferente então você tem os seus horários são os horários da criança também mas essa questão filosófica mais profunda ela me pega ah não porque você tem que ter pra deixar uma criança no mundo pra nos ajudar meu velho você não consegue nem limpar sua própria bunda direito você quer que eu coloque um filho no mundo pra ser sua mão de obra pra resolver suas merdas essa coisa do filho utilitário não eu vou ter filho pra não passar a minha velhice sozinho olha a responsabilidade que você tá jogando nas costas de um moleque que não tem que ter qualquer responsabilidade com relação a isso então por essas e outras é que a gente optou por não ter e aí os caras falam assim nossa mas a gente tem que ter mais filho interessante porque tem pesquisas que indicam que quanto mais bem formado é o indivíduo é a nação pra não falar em indivíduo quanto maior os índices educacionais de uma nação menos filhos os casais têm mas por que será né por que será será que não tem a ver com uma espécie de olhar crítico com relação que as coisas estão acontecendo mas existe esse número mesmo sim sim quanto mais vamos falar dos casais quanto mais bem estabelecido financeiramente e quanto maior é o índice não índice mas os termos de formação do casal menos filhos na Europa tá uma coisa gravíssima quando eu morei na Itália tinha uma uma fala de piada que era você é estrangeiro veio pra Itália não vai embora antes de deixar um filho os caras estavam desesperados na época o Papa quem era o Papa na época que eu tava lá era o Ratzinger era o Papa Alemão eles estavam fazendo uma campanha fodida na igreja pra falar assim gente vocês tem que cruzar tem que ter filho porque tá demais muitos casais que vão morar na casa dos pais e sem filhos muitos Europa tá bizarro esse negócio isso tá virando um problema no mundo o que é pior menos para o mundo islâmico que é o que a galera fica louca com toda razão sim eles vão dominar o mundo porque essa galera veio tá comendo por fora Europa é um continente islâmico meu irmão cara tá tomado ali é bizarro eu fiz o doutorado na Itália nossa minha cabeça é muito ruim 2005 2008 não muito ruim sua cabeça mano que isso eu vi você falar as coisas eu penso nossa cabeça ruim nada não fala de nada não sinta um autor não sinta nada tudo jogado para fora sua cabeça é terrível caraca Roberto eu acho que era 2006 2008 cara eu vi o incremento assim brutal da presença do 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 islamismo e os italianos ficavam como ficam até hoje muito putos porque cara quando você vai para um país estrangeiro você não está indo para sua casa né mas daí então assim há um grau de respeitabilidade com relação à cultura ao modo de ver e tal então velho eu nunca fui tão bem tratado numa universidade na minha vida porque eu cheguei lá falando italiano tratando todo mundo com o senhor a senhora eu vim aqui para estudar primeira semana minha na universidade a bibliotecária doutor Xavier doutor Xavier é a chave da biblioteca uma semana na primeira semana nunca ouviram falar de mim o senhor vai fazer uma tese doutoral o senhor precisa ter acesso full time à biblioteca está aqui o senhor pode entrar pela entrada fulana de tal era um prédio medieval aquelas portas era uma cadeia medieval foi uma cadeia medieval no tempo em que Napoleão Bonaparte passou por ali na Itália toma aqui a chave e no último dia de doutorado quando eu defendi a tese de doutorado eles a chave por favor devolvi muito obrigado agora você chega lá vou construir uma mesquita é não porque os caras pô país cristão eles ficam putos da cara aí vem a xenofobia mas uma xenofobia que se explica por não só por isso há muito de xenofobia absurda mas uma xenofobia que se ancora também numa invasão cultural que os caras simplesmente falam velho olha o que vocês estão fazendo com o meu país não tem isso é mas os caras não estão reproduzindo mais é consequência isso daí o islamismo não tem dessa não tem dessa 3, 4, 5 6 filhos mete no mundo e vários filhos quanto mais filho melhor não quero saber e o que é pior no caso do islam claro que não dá pra generalizar mas o islam tem um problema filosófico eu sou agnóstico eu não sou religioso sou um cara que não acredito em Deus não acredito em nada disso mas o islam tem um problema filosófico que é o cristianismo fez uma mediação com a razão grega então quando você pega a história do cristianismo no começo da idade média os primeiros padres da igreja ali na patrística e depois mais tarde na escolástica já no final da idade média eles perceberam a necessidade de não depender estritamente de um argumento de fé pra ampliar a penetração do discurso religioso santo Agostinho santo Agostinho santo Tomás já que não dava pra chegar num grego treinado nas coisas da filosofia e falar assim conhece Jesus? quem? não um salvador nasceu de uma virgem nasceu de uma virgem é veio pra nos redimir salvar todos desculpa velho você tá fumado? então você precisava mais do que isso você precisava mais do que isso você precisava convencer esse cara de que aquilo fazia algum sentido então eles espertamente santo Agostinho com Platão santo Amagiaquino com Aristóteles eles foram e beberam nos gregos e absorveram então essa absorção de elementos de racionalidade ajudou muito o cristianismo pra não cair num discurso de radicalidade o Islã não fez isso quando teve a chance o Islã quando teve a possibilidade porque o Islã tinha filósofos que inclusive estudavam Platão Aristóteles Avicena Averroes são dois dos maiores filósofos da Idade Média árabes eles levaram para Aristocracia Islâmica e falaram assim esses caras tem que estar com a gente os ortodoxos islâmicos não precisam não vamos só no texto religioso ferro não tem mediação racional quem que vai não cara enfia bomba nessa mochila aí entra num shopping explode tudo com criança não sei o que não é peraí isso é noção de justiça sim é porque é o que Allah quer então você vai ver que quando você morrer você vai encontrar não sei quantas virgens depois não sei onde é mesmo explodir então essa ausência de uma mediação racional fez muito mal e os caras estão aí meu amigo mas eu ia falar isso essa pureza deles a princípio quando você pega um animal que está muito puro e você começa a cruzar entre eles ele tende a se se auto exterminar mas essa pureza deles hoje é a força que eles têm você entende eu já estava de roça eu diria isso aí foi as voltas que o mundo dá você percebe que o maior erro deles hoje é a maior força aí agora é o seguinte cara vocês querem que a moçada volte a ter mais filhos e ao mesmo tempo seja instruída tem que dar um porquê né a galera não quer que a população continue crescendo a teoria da conspiração fala que um dos grandes problemas do mundo é a superpopulação pode ser acho que não mas se for já ouvi já ouvi essa teoria da conspiração precisa de mão de obra mas tem uma galera que fala especialmente agora a gente vai ter uns problemas éticos bem malucos aí pela frente eu felizmente vou morrer daqui a pouco não vou estar aqui para ver essa lambança mas cara com inteligência artificial e tudo vai surgir uma geração de gente inútil 80% que o debate vai ser difícil eu ouvi um número aí de 80% da população vai perder o emprego 50% 50% eu não consigo imaginar eu só sei que não vai ser empregado 50% não vai ser empregado mas tipo 80% vai perder é porque hoje a gente está vivendo tempos assim eles estão falando que o ano que vem 2025 vai ter empresa de bilhão com 3 pessoas 3 pessoas vão abrir uma empresa e vão fazer bilhão aí eu acho que a gente vai acabar discutindo mais cedo ou mais tarde renda universal sabia? porra o trem desfez moçada que pena coletivismo de renda vai ter que rolar o estado vai ter que bancar essa merda quem vai bancar 80% vocês querem que o povo cruze tem a filha doidado aí o que acontece vamos falar historicamente vamos olhar para trás para a história o que aconteceu com a evolução tecnológica o que rola é quando você se prepara para dar resposta no mundo tecnológico você está empregado então assim porque se fosse essa questão algum pensador liberal já disse isso antes você chega num campo de uma obra e fala assim puxa vida agora está cheio de tratores então vai precisar de menos gente trabalhando bom se a questão é essa dá uma colher para cada um e coloca 10 mil pessoas lá para construir um prédio só que o que aconteceu historicamente foi nós não precisamos de 10 mil pessoas com colheres bastam 3 ou 4 ou 5 máquinas mais uma quantidade de jeito e é o suficiente mas para onde essa gente foi foi trabalhar na produção do trator na tecnologia necessária para manter o trator funcionando a inteligência que vai atuar no trator etc etc então essa o que aconteceu só que você vai aumentando um contingente agora com a inteligência artificial de uma maneira que a gente não sabe o que vai acontecer exatamente há muita especulação mas você pega os caras que estão na ponta de lança por exemplo Elon Musk ele fala ele tem fala sobre isso cara a gente vai ter que pensar numa hora numa renda mínima universal porque tem um cara nasceu a possibilidade de ele ter emprego é zero não estudou não fez nada se desse muito certo viraria fertilizante o que você vai fazer com esse cara vai ter isso aqui você vai ter comida vai ter bebida e esperar e mora ali naquele cantinho esperar morrer será que a gente vai chegar a isso não sei não tô afirmando mas eu acho que as pessoas vão deixar de ser importantes assim sabe meio que foda-se cara eu não mata que cara ali não precisa desistir não velho não vai ser isso que vai rolar porque tem tempo você precisava de pessoas pra ter um exército forte mas será que a gente não vai continuar precisando de pessoas pra outros aspectos da vida que vão surgir cara ó você pega aí 2030 2030 não sei se vocês viram a Samsung e já tá programando pra você ter um robô dentro da sua casa pra fazer os trabalhos de casa 2030 esse robô vai ser um preço de um carro popular sei lá depois ele vai virar um preço de um patinete depois pra comprar ele usado imagina que você vai numa loja você paga 30 mil reais e você compra um robô que vai cozinhar pra você vai limpar a sua casa vai lavar suas roupas tá irmão mas o que eu quero te dizer é o seguinte e essa é a pergunta que a gente não consegue responder agora na medida em que certas necessidades vão desaparecendo porque as máquinas vão conseguir responder essas necessidades outras não surgirão dando protagonismo à condição humana evolução natural por exemplo hoje é ridículo você ensinar um moleque na escola no papel a fazer cálculo de tabuada o meu cérebro ele pode ser usado pra outras coisas ele não precisa mais ser ocupado com isso você pega os cálculos de engenharia que os caras apresentam na universidade esses dias o meu cunhado que é arquiteto aqui em Araguari o Gabriel ele pegou o celular lá na casa da mãe dele falou assim deixa eu mostrar um negócio pra vocês abriu um software um aplicativo de celular e fez assim na casa não sei o que dá a planta da casa com as metragens todas e tudo dá o plano geral da casa pra ele aqui ó no celular em dois minutos isso custa três disciplinas na faculdade mas será que eu não posso então usar a faculdade pra outro tipo de formação que vai ser importante pra ele que não é essa que eu consigo no smartphone então eu acho acho mas eu não vou estar aqui pra ver isso que a gente vai outros espaços vão surgindo que de repente podem manter o protagonismo cara é óbvio que você vai estar aqui pra ver muita coisa isso aqui é amanhã que vai rolar cara mas eu fumando esse tipo de charuto aqui não você vai estar tá dissolvendo ó eu não sei se você viu também já tá rolando igual você é pai de pet né eu sou pai de pet tá rolando uns robôs pra brincar com pet o robô fica o dia inteiro ali taca bolinha pro pet maravilhoso eu quero imagina você tem um robô na sua casa que brinca com pet que passeia com pet que dá comida pro pet que dá água pro pet e provavelmente ele vai destrar o pet também aí você pega a gente tava falando do robô que nem pra casa nesse Samsung ele também vai poder ensinar seus filhos diante de casa aí é a hora que acaba a escola eu acho que é inevitável assim essa parada tipo ah pô não quer homeschooling não quer cara é inevitável eu acho é questão de 10 anos não tem escola mais não tem as escolas vão ter que sambar muito vão ter que sambar muito é que é o que aconteceu com a universidade eu disse outro dia insisto a universidade no molde em que ela se encontra hoje ela tornou-se gravemente irrelevante gravemente irrelevante você pega universidade brasileira eu vou arredondar o número 50% das vagas das universidades federais no Brasil hoje são vagas ociosas são vagas não preenchidas aí quando você desvém aquelas políticas de universidade que fala assim estamos trazendo os idosos pra dentro da universidade estamos trazendo os aposentados pra dentro da universidade sem vestibular não sei o que é porque não tenho o que fazer com tanta vaga ociosa eu já fui diretor de processo seletivo que eu tô falando sério curso assim que precisa de 50 vagas e só preenche 10 cara tem tem curso dentro de universidade federal nem vou dizer que te pega na rua não vou dizer nome nem onde nem qual nem nada mas que forma 1% 2% dos ingressantes mas isso aí a gente sempre soube é porque é difícil os caras vão abandonando não é só porque é difícil o cara fala assim por que que eu vou ficar aqui toda noite durante 4 ou 5 anos eu sou um trabalhador braçal pra sair daqui e continuar a fazer exatamente o trabalho que eu faço então ele faz ele faz uma conta de utilidade então por exemplo tem faculdades especialmente na área de humanidades o curso de filosofia que é o meu curso ele é fortemente frequentado por aposentados pessoas mais idosas pessoas mais velhas porque é um segundo curso sabe aquilo o cara aposentou fala assim puta eu não quero ficar aqui em casa eu quero ir lá conhecer um troço conhecer outro sempre sonhei fazer filosofia é filosofia é uma coisa interessante porque é é uma coisa belíssima e minha vida me trouxe pra cá agora então é um diletantismo só que é um diletantismo caro um curso desse federal professores toda uma estrutura então a relevância da universidade brasileira hoje ela está focada em poucas áreas hiper técnicas em alguns centros de excelência o resto é só reprodução de coisa velha mas você caminha só pra vamos pensar só pra especialistas você não vai ter funções gerais mais é isso entendeu ou você vai ser um especialista do caramba em algum assunto eu não preciso de você pra nada eu disse isso hoje no story ontem no story alguém me perguntou assim ó você quer ter conhecimentos filosóficos você acha Denis que eu devo fazer uma faculdade de filosofia pra que a não ser que você queira um diploma reconhecido pelo estado etc etc mas você quer conhecimentos filosóficos tem tudo aí tem cursos mas o cara vai achar o conhecimento correto você acha que na universidade ele vai então assim o risco que ele corre dentro da universidade e fora você entendeu a probabilidade de achar os corretos é maior é porque você ainda dá um google e fala assim ver se esse cara é um zé bosta igual que é e tal há muita gente boa fazendo um ótimo trabalho nas redes sociais num hotmart da vida nas plataformas da vida tem muita coisa boa tem muita porcaria tem mas isso dentro da universidade é assim sim e na universidade é assim cara mas não é eu já vi muita gente falar assim que entra muito e sai pouco porque o curso é muito difícil e o professor ele não tá disposto a entregar o conhecimento lá dentro cara o problema ele é mais profundo ainda é maior porque o que acontece você começou a despejar aluno mal preparado na universidade a mó de fazer justiça social verdade então você pega um cara que ele mal é alfabetizado se ele conhece se ele sabe reconhecer as palavras no texto já tá fazendo um enorme favor aí eu vou chegar e vou oferecer pra ele Platão cara pra você chegar nesse sujeito pra ele começar a absorver alguma coisa é um parto velho é um parto então quando ele é muito esforçado ele ele suporta ali com a colaboração de um professor empenhado e tudo se ele não for chega uma hora que ele ele larga ele larga porque ele faz cálculo de custo-benefício porque que eu vou ficar sofrendo isso aqui isso quando ele não vai lá pra receber doutrinação e tudo é a bíblia que o Lula não sei o que velho eu tenho as minhas posições políticas eu nunca trato das minhas posições políticas na sala de aula eu sou uma raridade eu não trato das minhas posições sério o que é isso é de sacanagem mas seu posicionamento você acha que eu fico lá falando assim porque eu sou de direito eu sou liberal libertário conservador por que a galera te critica tanto lá dentro da UFO cara porque é fundamental você dentro do regime coletivista dentro de um modelo coletivista de existência trouxe pra vocês é fundamental você ter os seus adversários quer dizer o que é o coletivismo é você inserir todo um grupo dentro de um modo de pensar de acordo com uma certa ideologia qualquer pessoa que se torna uma aresta dentro desse grupo ela tem que ser malhada ela tem que ser extirpada dali então vira uma tarefa muito difícil você respirar dentro daquele ambiente outro dia eu passei num curso que eu ofereci eu passei uma bibliografia aí os caras olharam pra bibliografia que eu passei e falaram essa bibliografia não pode porque ela é uma bibliografia de direita peraí eu estou tratando de um autor cientificamente cientificamente não é pra militância por que que você não diz isso quando você tem três quatro disciplinas sobre Marx num curso de economia sem nenhum autor liberal libertário ou conservador fazendo contrapontos para que você tenha autonomia de escolher e de avaliar quais são as melhores soluções que medo é esse que você tem de eu falar de eu abrir a boca a ciência depende disso a ciência depende de eu olhar pra um lado olhar pro outro olhar pro outro olhar pro outro e avaliar as possibilidades e avaliar os resultados quando você com medo me oferece só um e diz todo o resto não é verdadeiro não é justo não é certo você aniquilou a possibilidade da ciência entende porque a universidade foi caindo cada vez mais no raso no raso no raso no raso se você não tem liberdade por que que a filosofia nasce na Grécia porque nenhum outro território do mundo naquele momento histórico 25 séculos atrás havia liberdade suficiente como houve na Grécia pra alguém chegar e falar assim eu não aceito isso que você tá me dizendo vamos debater os gregos chamam isso da palavra da peitó que é a palavra do debate da persuasão eu falo então é verdadeiro mas por que não espera aí eu discordo disso quais são os fundamentos da sua discordância são esses esses mas os fundamentos não são bons por que assim se faz ciência eu já tive evento dentro de universidade que eu organizei cuja realização foi questionada por colega evento científico que foi a reitoria abriu um processo administrativo e falou esse evento não pode acontecer dentro da universidade federal por que? era algum evento que defendia propostas não científicas algum tipo de exotismo não, não era ciência econômica filosofia da liberdade você nunca me viu e nunca vai ver um Denis ou gente que pensa parecido indo pra universidade falando assim não pode mais ter evento de Marx de Gramsci dentro da universidade nunca eu quero que tenha tem que ter esses caras tem relevância no debate agora como é que eu vou discordar de uma ideia com a qual eu nunca travei contato? como é que eu vou gostar de uma coisa de uma música que eu nunca ouvi? não, não aqui a música é essa e qualquer outra música é da porta pra fora que tipo de ilustração você quer construir impedindo as pessoas de debaterem boa ciência dentro da universidade aí meu amigo aí não dá esse cara que tá nessa liderança qual mano? que te proíbe de fazer um debate desse que quer proibir e muitas vezes expulsa a gente de universidade vocês estão cansados de ver em rede social? sim o cara foi lá foi falar dentro da universidade sobre alguma coisa foi expulso porque não aceitamos essa gente dentro da universidade olha a arrogância de um ser humano desse fascistas não entrarão é o fascista falando que o outro é fascista não passarão então essa galera ela tá cega já eu não acho que ela tá lá por interesse político assim defendendo um um cargo por exemplo pô vou fazer isso aqui porque pra mim garantir meu emprego eu tenho que ficar aqui tá a ver irmão também tá pra caralho você sabe o que eu fui você sabe não dá passeio é muito foda deixa eu te contar uma eu vim aqui pra desfazer os seus sonhos eu já fui candidato a reitoria da universidade minha vida tava muito boa eu falei assim deixa eu arrumar um problema pra mim isso aí candidato pra um cara que pensa como eu o ambiente mais inóspito do mundo pior do que isso só dentro de um buraco negro aí uma das minhas teses uma das minhas defesas como candidato era precisamos trazer dinheiro da iniciativa privada pra dentro da universidade então você é um empresário quer uma solução pra sua empresa você contrata gente que tá dentro da universidade fazendo ciência soluções de engenharia soluções de arquitetura entendeu e esse dinheiro alimenta a universidade paga bolsa gente que não pode estar ali não consegue comer não consegue morar olha isso aqui você tem universidades públicas nos Estados Unidos universidades públicas nos Estados Unidos que tem 90% da sua renda da iniciativa privada desenvolvendo tecnologia desenvolvendo ciência conversando conversa com qualquer empresário aí e fala assim quero contratar um negócio lá na universidade vai lá vai lá pra você ver tenta fazer a doação de uma máquina pra universidade é pega de volta parece que você tá fazendo um sacrifício desgraçado quase que você é punido por querer ajudar mas por quê? porque os caras não querem isso lá dentro eles querem só a coisa pública que eles possam controlar só o orçamento que eles possam controlar nos cargos a partir dos quais eles possam controlar porque tudo aquilo que é exterior que coloca um sal no cálculo da dinâmica do mérito da entrega do trabalho não querem não querem os sindicatos já se reúnem logo e pá e vão lá bater tambor na reunião dos conselhos o tempo inteiro intimidação posso tá louco eu porque caguei pra isso já já tô em outra página da vida mas é muito ruim mas você acha que aí todas as áreas da universidade eu já ouvi falar que na área de exatas é menos todas as áreas em algumas menos menos mas todas as áreas estão razoavelmente contaminadas que na engenharia não tem militância o cara não tem não tem tempo tem que estudar demais não tem tempo foi mais verdadeiro há um tempo foi mais verdadeiro há um tempo que praticamente não tinha mesmo o cara é engenheiro o cara é engenheiro tem que saber se é de direita ou de esquerda meu filho me ensina o cálculo eu quero sair abrir meu escritório e ganhar dinheiro foda-se isso aí eu quero fazer não adianta você adotar porque ele vai usar a lógica e sabe por que cara o único lugar no mundo onde você pode defender ideias que nunca funcionaram e nunca funcionarão sem receber qualquer reprimenda na sua vida por isso é dentro de uma universidade especialmente pública um engenheiro se ele faz uma cagada o prédio cai ele mata pessoas um professor de filosofia mata pessoas mas ele pode se escusar utilizando argumentos do tipo não porque não aconteceu exatamente como nós estávamos dizendo porque o ajuste aqui deveria ser outro não sei o que então para um defensor de ideias que não funcionam que não vai ter problema em receber seu salário vai continuar sendo agraciado com bolsas e cargos dentro das instituições um erro é só um sucesso mal explicado nunca tem um erro você já viu um coletivista chegar e falar assim não olha moçada já viu já viu alguém falar assim olha eu defendi uma ideia mas essa ideia realmente provou-se os fatos me contradizem ela é insustentável pedimos desculpas vamos avançar de forma diferente nunca na vida nunca na vida eles estão sempre porque o outro é a encarnação do mal quando o outro é a encarnação do mal a sua voz é a voz da divindade então cara eu qualquer pessoa que me conhece qualquer pessoa que me conhece troca comigo duas palavras aqui fora eu sou tudo mas eu sou um cara gente boa pra caralho sou de uma convivência simples pra caralho sou bem humorado sou um cara bom velho sou um cara bom vai conversar com qualquer um lá que só ouviu falar eu sou a encarnação do demônio inclusive quando eu fui candidato fizeram um vídeo muito legal eu lamento muito não ter guardado esse vídeo porque ele ficou muito bem feito que era eu discursando falando alguma coisa e de repente minha cara ia virando a cara do demônio de satanás ah mano fala sério não negócio feito em estúdio negócio feito com alta tecnologia cara você assusta o mal e aí a voz ia ficando demoníaca não sei o que aí o bolsonarista coisa que eu nunca fui o olavista coisa que eu nunca fui mas você precisa demonizar então eu passei de um cara gente boa amigo dos terraplanista deles terraplanista é foda meu pai astrônomo cara então assim eu passei de um cara gente boa bem quisto amigo dos amigos frequentava a casa dos colegas e tal fazer churrasco junto é um párea eu porque não tem problema de amor próprio nem nada autoestima minha autoestima tá muito bem resolvida mas é esquisito você sabe que eu vou te falar o negócio aqui essa parte da política aí cara ela é pra mim um vilão invencível também porque eles sabem quem são boas pessoas apesar de que a galera que tá lá não é boa e você fala que lá só tem cara que não tem conhecimento nenhum mesmo ele não tendo conhecimento ele tem um monte de equipe foda só cara foda ele tem grana pra contratar gente boa e eles vão tirar sempre que aparecer o Denis velho e tem muita gente boa dentro da universidade que tem medo tem muita gente boa tinha gente que ia votar em mim por exemplo a reitoria e falava eu tive coordenador de curso diretor de instituto que veio até mim e falou assim Denis eu tô vindo no privado conversar com você vou votar em você tô fazendo campanha aqui mas cara eu não posso abrir isso calado eu não posso abrir isso que é muito ruim o peso político o peso dessa posição é muito forte eu não fui reitor da universidade que eu não quis porque eu tava na lista tríplice se eu tivesse batido o pé pra entrar na lista tríplice cair na época era o Bolsonaro cair lá na mesa dele lembra quando ele tava dando o cargo de reitor pra tudo contener o que tava associado a uma direita alguma coisa assim não importa se o cara tinha 1% meio por cento de votos tá na lista tríplice autonomia do presidente ele escolhe dentro da lista tríplice se eu tivesse batido o pé eles iam ter que nem por força de justiça já eu tava em terceiro lugar eu tava na lista tríplice o conselho ia ter que voltar a lista e falar assim bom quais são os três nomes fulano, cicrano, beltrano ia bater na mesa do Bolsonaro ia ser difícil me segurar eu teria usado essa influência mas sabe por que eu não fiz? porque eu não fui não, muito pelo contrário eu fui muito inteligente em perceber que aquilo era uma jogada política que ia fuder com a minha vida e não ia adiantar nada como não adiantou em nenhum outro caso o que acontece você coloca um reitor com essas ideias pra administrar uma universidade que é refratária a essas ideias num conselho superior que te odeia e que vai barrar 90% que você vai propor quem vai ficar fazendo lá tomando cuspida na cara fudendo com a minha vida não, velho porque se eu tivesse durante a campanha percebido os caras querem mudança os caras querem um outro tipo de pensamento e tal tanto que na hora que saiu o resultado eu imediatamente publiquei falei, não parabéns foi ótimo nunca mais, cara nunca mais porque eu chegava em gente fazendo campanha chegava em gente o cara falou assim dá, Denis ideias maravilhosas mas peraí você tá pedindo pra eu trabalhar um pouco mais aqui ajustar isso aqui mas eu vou continuar ganhando a mesma coisa por que que eu vou mudar? é assustador, né mas eu sei de pessoas que trabalham em outros órgãos públicos que tem o mesmo pensamento claro eles viram e falam assim mano eu quero um outro presidente porque eu quero que continue o mesmo sistema de presidente porque se vier outro eu posso ter que trabalhar mais eu não quero trabalhar mais eu quero ter o meu testado de 20 dias e aí eles constroem todo um argumento pra dizer o quanto eles são importantes nós somos maravilhosos a ciência que eu faço é maravilhosa sempre não importa o que se você não compreende isso é porque você não entendeu a grandeza do que eu faço e tá tudo certo qualquer crítica é tomada como crítica pessoal então tem um caminho aí pela frente moçada tem um caminho pela frente o molecada que vem aí vai ter que se organizar se você quiser é um negócio diferente né o que é um conselho eu sei que um professor que tá lá instruindo o que eu tenho que mostrar primeiro pro meu filho cara se eu tivesse um filho eu daria a ele acima de qualquer outra coisa uma formação cética um amante da dúvida mas não um amante da dúvida como aquele arrogante que fica prova aí faz aí não alguém que busca entender a razão de ser das coisas na sua mais profunda natureza se ele for um amante da dúvida e entender que se alguma falsa resposta aparecer na frente dele ele puder identificar aquilo como uma falsa resposta ao problema que ele tem ainda que ele não consiga chegar a uma resposta melhor eu teria feito meu trabalho como pai e isso você pode fazer de diversas maneiras boa literatura boa música boa conversa tem uma passagem do Carl Sagan que eu gosto sempre de citar que tá na abertura do livro que eu falei dele o mundo assombrado pelos demônios a ciência vista como uma vela na escuridão leiam esse livro delicioso ele fala que a primeira lição de ceticismo ele teve com a mãe a mãe dele que não tinha nada de cientista eles moravam em Nova York e eles estavam olhando a ilha a uma certa distância e tava as luzes a noite as luzes acesas e a mãe dele falou assim certamente há pessoas vivendo ali e ele falou alguma coisa do tipo ah eu posso vê-las eu posso vê-las dançando ele falou um negócio assim e a mãe dele virou pra ele e falou assim não você não pode não é possível vê-las daqui e ele já porque que um pai diria é olha que bonito ele disse não não você não tá vendo isso não é verdade há pessoas lá porque a luz e se há a luz há pessoas que estão ali ocupando aquilo e estão cuidando da manutenção daquela luz mas você não tá vendo ninguém lá daqui você não tá vendo aí ele fala que foi a primeira lição de ceticismo que ele teve aprender a fazer as boas perguntas a filosofia é sobre aprender a fazer as boas perguntas e não aceitar qualquer resposta porque uma maioria das pessoas acha que aquilo é resposta a maioria das pessoas é estúpida a maioria das pessoas não passa de peso sobre a terra do ponto de vista do conhecimento a maioria das pessoas vive uma vida babuínica acordar pagar um boleto ir ao supermercado comer defecar dormir mas não param pra refletir sobre a própria vida sobre as coisas da vida não fazem isso então sabendo que eu causaria sofrimento nele por viver num mundo assim sendo diferente eu treinaria dessa maneira ah o político meu herói e não sei o que herói não mas ele disse ele disse mas quais são os atos dele os atos diante de qualquer coisa um filósofo já disse isso antes de mim eu não sou filósofo eu sou apenas um professor de filosofia diante de qualquer consideração sobre a sua vida antes de tudo pergunte-se quais são os fatos quando o meu candidato a presidente herói o mito ou nine bandido sei lá quem for quando ele está falando fazendo bobagem eu me pergunto quais são os fatos não ele está fazendo bobagem então eu não vou ficar calado não mas eu apoio não mas eu apoio mas eu não apoio incondicionalmente nem a mim mesmo nem a mim mesmo eu apoio incondicionalmente tem coisas que eu faço que eu falo você é retardado você está louco você é bobo então quais são os fatos quando você começa a se perguntar assim e você vai ficando bom nisso na medida que você treina se você tiver um filho assim meu amigo seu trabalho foi brilhantemente feito e a sociedade como um todo agradece apesar de que os filósofos no curso da história muitos deles morreram queimados eu ia te falar isso presos isolados não é de hoje o cara é pensante ele ele é escalopelado tira até o cabelo dele é sabe tirar a conta financeira tudo hoje é mas não é de hoje se você for olhar a biografia dos pensadores dos grandes cientistas dos grandes filósofos não é muito animador porque o cara que pensa e que se faz relevante ele fatalmente é disruptivo ele é um cara que pega uma estrutura e fala assim ele força aquilo as pessoas não gostam disso as pessoas não gostam de pensar a respeito das coisas elas gostam de verdades confortáveis que foram introjetadas nelas então quando alguém chega e fala assim o estado não tem que meter a mão nisso e ele passou a vida inteira dizendo que o estado deveria ser responsável por aquilo ele fala eu não quero alguém falando essas coisas perto de mim porque isso me traz um profundo desconforto um desconforto das minhas verdades ou quando você tem uma determinada cultura que diz assim reproduza reproduza e alguém que pensa diz assim não eu penso de forma diferente eu não quero reproduzir cara do céu você viu lá naquele vídeo que eu publiquei a galera e geralmente a galera do amor de Cristo dos santos a galera da tolerância da aceitação na hora que vê um negócio diferente pau 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 aí eu publico lá nos stories um mundo de ateus e agnósticos seria um mundo muito mais pacífico muito mais muito mais tolerante eu tô uma pancada mas é verdade é verdade mas é a sua verdade não é a minha verdade isso é estatístico você tem pesquisas inclusive maravilhosamente feitas no Brasil falando sobre tolerância sobre sexualidade valores etc etc onde é que você encontra as maiores margens de tolerância com os posicionamentos dos outros sobre valores humanos entre ateus e agnósticos por um motivo óbvio eu quero lá saber o que você tá fazendo do seu anos o que você tá fazendo se você tá namorando um homem uma mulher se você é trans se você é preto se você é branco se você é nordestino se você é quando você adere a uma certa doutrina religiosa ora, imediatamente tá subentendido os outros e aí você vê que muita gente faz mau uso disso você tem que criar um ódio muitas vezes em relação a algumas outras manifestações religiosas você vê esse ódio sendo retroalimentado a intolerância você pega lá nos comentários mais odiosos em relação a minha posição sobre filhos você abre a bio do cara tá lá um salmo família paz amor esperança solidariedade caramba então peraí que amor é esse que acolhimento é esse que dê a outra face é esse não é? e não porque você faz encruzilhada não sei o que nossa esse polvo não sei o que é ódio é ódio ateu e agnóstico não tem lá a música do John Lennon né? ou imagine imagine o mundo sem essas ideologias sem as religiões tá lá os caras se matando se estripando na faca em nome de Deus em nome de Jesus um dos maiores derramamentos de sangue na história eles tem duas causas fundamentais religiosas e ideológicas por que que você acha que eu entraria numa batalha sobre a sua sexualidade ou sobre o local onde você o seu modo de pensar eu diria que você pensa assim ah beleza vamos conversar a respeito você não acha que a humanidade sem Deus ela não seria pior cara eu fico pensando nisso aí pior do que é? eu acho cara eu acho é? eu sei que é difícil você pensar que você precisa de ter Deus pra justificar difícil não isso é horrível se eu tiver que ter a presença temerária de um ser de um fantasma no céu pra que eu seja ético e moral isso é é um é um é medo de punição não é decisão moral isso não é decisão ética isso é medo é medo então eu pra ser bom com você preciso temer o meu destino caso eu não seja bom com você não basta o fato de nós estarmos aqui juntos num determinado momento da história compartilhando o mesmo espaço por uma decisão racional de entender que se nós estamos bem é bom pra todo mundo se nós estamos melhores é bom pra todo mundo eu concordo pra ser mas não existe esse pensamento assim coletivo na galera sabe mas o que eu acho o cara vai ser pior entendeu claro que tem se amanhã se amanhã a gente chega e fala assim velho não existe Deus ferrou cara ferrou você teria como alternativa você teria não não é verdade né primeiro porque religião é uma manifestação de natureza cultural vamos falar seriamente aqui entre nós porque que nós estamos hoje num país eminentemente cristão seja evangélico católico eminentemente cristão porque nós estamos neste país nesse momento histórico se nós tivéssemos nascido no século 13 na Islândia ou na Dinamarca a gente seria provavelmente a gente estaria falando em Valhalla o sol os deuses trovão os deuses nórdicos se nós tivéssemos nascido em território árabe em determinados territórios árabes seríamos muito provavelmente islâmicos existe um tem uma experiência que outro dia eu ouvi um cara falando que eu acho maravilhosa se você pegar qualquer livro sobre ciência e publicar hoje sobre ciência que vai falar sobre o funcionamento do cosmos ou sobre o comportamento da água etc etc e um livro religioso aqui do lado e vamos supor que tenha tido um cataclisma acabou acabou humanidade acabou queimou tudo etc etc daqui a 2005 10 mil anos quando nós voltarmos a falar de ciência aquele livro de ciência as regras que foram estabelecidas ali pela razão e pelo entendimento vão continuar valendo gravidade pressão temperatura aquele livro religioso já não terá nenhuma outra validade porque outras experiências religiosas vão surgir outras concepções de divindades vão surgir estudos antropológicos indicam que nós temos aí aproximadamente duas mil divindades no mundo atuando em diversas culturas a única diferença entre mim e alguém que acredita num deus é que eu desacredito em um deus a mais só é isso a diferença eu entendo a parte de deus o que a Bileira falou mas eu acho que é o seguinte deus não é fundamental realmente pra que exista a paz eu acho até que ele seja ah não pra paz não mas a religião sim faz um excelente trabalho pra você entende a diferença de deus e da religião faz e é também ciência e é também ciência por exemplo você vai a um psiquiatra ele já vai te perguntar fala assim acredita em alguma pratica alguma fé alguma religião porque ele sabe da importância científica de você se agarrar a alguma coisa em momentos de desespero seja lá o que for mas olha que interessante né cara como que a religiosidade está muito atrelada e isso são estatísticas são números não é uma questão de querer a desgraça por exemplo você não tem um sírio de nazaré na suíça você vê suíço lá pegando um chicote batendo nas costas porque ele tem uma vida de satisfação sobre diversos aspectos a vida na miséria a vida na desgraça evoca fortemente a experiência religiosa portanto eu não estou dizendo que não faça grande importância faz grande importância você acorda de manhã olha para os seus filhos passando fome você vai se pegar aqui meu irmão você vai falar existe um Deus maior que proverá após todo esse sofrimento a salvação eterna veja que ele está falando de uma salvação eterna se você me dissesse você vai sofrer 80, 90 anos em troca da salvação eterna eu quero começar a sofrer agora porque velho salvação eterna é tempo pra caralho a eternidade mas olha como que então isso acalenta isso acalenta só que dá sentido né dá sentido mas isso não é racional isso não é quando eu vejo alguém de fé tentando racionalizar argumentos de fé eu falo cara para velho para não seja bobo você não precisa racionalizar argumentos de fé porque aí o que você está fazendo você está fazendo da sua fé algo irrelevante quando você quer matematizar Deus entender Deus numa perspectiva científica cara fica no mistério fica na fé um homem nasceu de uma virgem para nos salvar é sério ou numa perspectiva racional isso é patético mas isso é o mistério da fé fica no mistério da fé fica ali esse é o ambiente da fé é o ambiente do mistério e está tudo certo agora quando você tenta me explicar que é possível uma virgem ter tido um filho não sei o que eu vou falar velho desculpa cara para para é tão melhor para todo mundo admita que você está num universo de concessão de magia de irracionalidade e está tudo certo está tudo bem não tem problema nenhum desde que você não queira enfiar o cajado da sua fé em mim você vai com Deus vai com o seu Deus tanto que os meus amigos quando dizem não vai com Deus eu falo amém irmão amém porque eu entendo que ele quer o meu bem meu pai meu pai é ateusaço meu pai até hoje vai desligar o telefone você é também bárbara? agnóstico a bai é agnóstico o pai dela foi um engenheiro conhecido aqui em Araguaria sim o baldo ele ele era ateusão né meu pai ele vai desligar o telefone então tá filho fica um Deus aí o ateu questão cultural eu te quero bem fica bem aí se fosse alguém ouvindo de fora seus hipócritas tem um elemento cultural a gente se quer bem exato você acredita em vida em outro planeta? cara se a gente ampliar o conceito de vida no sentido de vida biológica não necessariamente inteligente eu estaria muito abraçado pela estatística em dizer que sim é mas na estatística tem vida inteligente né cara então essa é uma questão pesada essa é uma questão pesada é porque se você falar que não acredita então você tem que acreditar em Deus não por quê? sim porque aí você tá falando no tamanho desse universo cara eu nem gosto questão de planeta só tem vida aqui então é Deus você sabe por que eu sou agnóstico? porque eu não pretendo conhecer eu não quero fazer a figura de conhecer o que eu não conheço entendeu? entendi então assim pode haver vida inteligente no universo? por que não? pode se tem aqui como diz o próprio Carl Sagan seria um grande desperdício se não houvesse entende? então assim poder ter? claro eu admito são milhões de galáxias e milhões de planetas um mundo de desconhecimento pra nós o que a gente conhece em termos astronômicos é a esquina de casa exatamente é a esquina de casa a gente não sabe nada a nossa ciência é profundamente primitiva ainda que seja maravilhosa profundamente primitiva nesse sentido então eu falo assim ah bobagem não tem desculpa velho eu nunca falaria isso agora outra coisa é e aí um cético é a resposta de um cético qual é a evidência que nós temos disso? nós não temos evidência nenhuma então assim não porque cara eu acho isso muito legal é ser humano é um bicho muito curioso não já teve não visitas já é ter sim os caras viajaram distâncias abissais gastando uma energia abissal a uma velocidade abissal pra chegar aqui e ficar tirando raso ali no no vale de não sei o que lá que é só frequentado por maconheiro velho então desculpa é bizarro o pé grande só é visto por quem? por um cowboy americano que tá voltando às três horas da madrugada do boteco bêbado e o celular dele é sempre um celular péssimo que não pega luz nem nada e pega uma mancha é patético velho a gente tem que ser um pouquinho assim mas é muito ridículo é muito ridículo então assim não vamos pretender saber o que a gente não sabe mas evidência a gente não tem nenhuma é porque sei lá cara tem umas coisas muito loucas que acontecem nesse mundo nosso filosofia por exemplo é uma delas demais como é que você explica tipo 600 anos antes de Cristo de repente num período muito pequeno surgem os filósofos mais foda da terra tá ali um Platão tá ali um Aristóteles um Sócrates um Thales de Mileto num curto período de tempo e aí depois você passa mil anos depois aparece os físicos mais foda do mundo num curto período de tempo e pensamentos coletivos que aparecem tipo você pegar continentes diferentes de repente apareceu um conceito de matemática de pirâmide de uma vez é muito bizarro você pegar num mundo totalmente desconectado em tempos diferentes três pessoas descobrirem um avião vamos aprender voar de repente aprende no Brasil e aprende e o cara descobre a mesma coisa lá nos Estados Unidos primeiro foi aqui não tem essa briga de Santos Dumont calma os irmãos pensamentos coletivos cara vão aparecendo em lugares diferentes eu pego eu pego um texto assim você pega um texto de Aristóteles e começa a ler aquilo você fala velho esse cara existiu há 25 séculos há 2500 anos ele está falando isso é tão sublime é tão alto que eu chego a me envergonhar da minha ignorância da minha pequenez se ele é um diálogo de Platão é uma peça literária e filosófica ao mesmo tempo brutalmente bela e complexa você pega um fragmento de um pré-socrático você pega uma máxima dos sete sábios você fala cara aí você vai para o universo da ação você pega um Péricles um Solon um Clístenes grandes políticos grandes legisladores gregos você fala velho puta que pariu eu tenho que aguentar Lula você entendeu? não, não, não não sai do assunto não eu não vou sair não é porque me veio assim desculpa foi um lápis foi um lápis mas aí você vê aquela grandeza mas aí durante muito tempo os estudiosos falavam em milagre gregos sabia? existia até mas calma não fica animado não não calma calma chega lá vai chegar lá eu sabia que o Anab desceu entregou um chit eu acredito em tudo tem que ter alguma coisa mas o fato cara é que a ciência ainda com toda sua limitação é bela você começa a escavar você começa a entender você começa a compreender as dinâmicas históricas e o que aconteceu na Grécia foi uma peculiaridade de um momento histórico com um cruzamento de informações com uma liberdade experimentada no ápice da condição humana que propiciou isso então assim a tese do milagre grego mas milagre grego não no sentido religioso como assim surgiu espontaneamente aconteceu ela não sustenta cara ela não sustenta não é nós tivemos ali fatores históricos hoje muito bem traçados inclusive há duas línguas proto-gregas uma chamada linear A e a outra chamada linear B linear A uma língua mais primitiva que a gente ainda não conseguiu decifrar acreditem a gente tem os tabletes caraca a gente não consegue decifrar essa língua até hoje não conseguiu né essa é justa terrestre mesmo essa é tá vendo tá vendo sempre dá ela é muito primitiva e a gente não conseguiu codificar a gente não sabe exatamente o que que os traços se é um ideograma se é uma escrita silábica se é uma mistura delas os cara traduz parada de caverna e não consegue não conseguiu ainda uma que vem logo em seguida que é uma espécie de depuração do linear A que é o linear B que era a língua escrita utilizada no palácio de Knossos em Creta ainda numa era pré-grega como a gente veio a conhecer na era clássica essa a gente já conseguiu a gente queria eu estar lá mas essa já conseguiu decifrar e o linear B já mostra como era a organização política a organização física da cidade e tal e daí com a decifração do linear B e depois das diversas formas de grego antigo a gente chegou às conclusões que não não houve nada ah e surgiu porque surgiu não você vê direitinho assim de onde veio a influência tem o ponto onde isso tocou o que que isso causou e a gente deveria aprender com isso cara porque é bonito demais assim a filosofia se ela tem uma mãe ou um pai a mãe da filosofia é a liberdade é você poder pegar uma uma verdade absoluta que alguém toma como verdade absoluta e fala assim pode não ser assim hein e você fala assim por que cara os gregos eram foda sabe o que que os gregos fizeram quando Paulo Saulo que virou Paulo foi até a Grécia do cristianismo foi até a Grécia se ele tivesse ido a qualquer outro território apresentar a boa nova do cristianismo meu amigo não teria sobrado nada nada os caras iam escalpelar ele na primeira o que que os gregos fizeram assim como é Jesus como é cristão não sei que tal vem cá explicar isso pra mim levam o cara para um dos principais prédios de Atenas para que ele pudesse explicar para uma aristocracia ateniense que era aquilo que dera aquela olha olha isso você não faz isso dentro de uma universidade brasileira hoje os grandes pensadores que existiram depois disso pagaram com o próprio sangue muitas vezes então você pega por exemplo dentro da estrutura eclesiástica que era responsável em grande medida pela ciência praticada na Idade Média Galileu Copérnico a gente visitou Roma amor você lembra lá na Praça das Flores na Praça das Flores não, não que tem Giordano Bruno a estátua de Giordano Bruno ali bem ao lado do rio Tevere que é exatamente um dia ele foi queimado um cara que chegou e falou assim desculpa velho eu fiz observações astronômicas a terra não está no centro de nada a terra está girando em torno de um sol os caras o que? mata ele queima 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 vivo tá lá quem for a Roma visita lá eu esqueci o nome do local alguma coisa Praça das Flores alguma coisa se eu errei errei por pouco tá lá a imagem dele onde ele foi queimado vivo cara então com certeza existiram outros filósofos muito foda só que além dos caras sumirem me faz imaginar e aí é só voz na minha cabeça fazendo novamente o que eu faço de melhor que é não entregar nada pra ninguém os caras sumiram com a obra deles também tipo assim pô se ele falou isso além de sumir com ele vamos sumir com tudo vamos imaginar que alguém tinha um relato alguma coisa escrita sem dúvida não o Denis tá falando uma coisa que não vale a pena um regime totalitário tem que controlar e some o que ele falou também um regime totalitário de qualquer natureza ele tem que controlar duas coisas o que você tá dizendo e se ele controla o que você tá dizendo ele controla o que você tá pensando porque quando você limita a fala você limita a capacidade de pensar vocês entrevistaram o Vladimir Pershine sim russo viveu os estertores da União Soviética o fim da União Soviética eu fiz uma pergunta pra ele uma vez amigo meu eu falei Pershine como é que vocês não combatiam não tinha a possibilidade de combater o regime e tal de falar experimentar uma coisa diferente ele falou assim olha a resposta que esse cara me deu que eu nunca vou esquecer na vida ele falou assim nós não tínhamos vocabulário pra fazer resistência por que que você tem um crápula no STF silenciando as pessoas porque se você controla o vocabulário o que é dito você controla o que é pensado daqui a pouco os nossos filhos não vão ter condições de pensar liberdade porque eles vão nascer numa realidade em que eles se limitam os nossos filhos não conseguem rir de uma coisa engraçada se ela é considerada politicamente incorreta eles não riem é uma gente triste adoecida que vê mal em tudo que vê pecado em tudo porque há uma limitação vocabular que implica a limitação de pensamento isso é 1984 do George Orwell na veia em 1984 ele fala nós temos a nove língua a nove língua em 1984 na obra é a única língua da história que diminui com o passar dos anos os nossos meninos estão perdendo vocabulário diminui porque a nossa linguagem sendo apertada sendo cerceada vai chegar ao ponto que a gente não vai ter que falar quase nada só falar assim ou nós lá e vai ou nós lá e vem tô com fome quer ir ao banheiro me tira daqui me coloca ali acabou você não pensa mais filosofia não pensa mais poesia não pensa mais ciência não pensa porque te impediram de fazer isso e você achou que é normal você domina trezentas palavras no seu vocabulário e tá tudo certo pô velho eu tenho que ler esse livro porque esse livro é muito foda né eu vou te dar acesso eu tenho dois espaços dois espaços virtuais obrigado um chama-se Sociedade da Lanterna que é uma sociedade que frequenta a história da filosofia a gente se reúne quinzenalmente às segundas-feiras à noite centenas de pessoas pra fazer história da filosofia o que que Heráclito falou o que que Parmêncio e se eu não expulsar os caras dos encontros eles ficam lá atravessa a madrugada e vai chapado trabalhar na terça-feira tão bom que é você vai me dar acesso disso aí tá gravado hein deixa eu te falar uma coisa você vai usar você vai ser mais um eu não vou te falar uma coisa eu tô sem tempo demais então você não vai dar ele vai pagar ih caralho ele vai pagar pra tá lá ai Roberto vai pagar pra tá lá vai pagar pra tá lá você não vai dar pra ele é foda é foda e ele vai pagar pra tá lá eu já falei que eu te amo hoje ele vai pagar pra tá lá eu já falei que eu te amo hoje porque ele tem que pagar ele não falou que coisa maravilhosa e não sei o que se ele não tiver lá eu volto aqui e falo pra você você volta não eu como foi um expose dele pode deixar segunda-feira você é cuzão até caiu de isso como cuzão você foi tava tava cheio de gente na live quando você meteu essa eu sou o melhor pra fazer isso entregar nada pra todo mundo entendeu é isso aí que eu faço bem não vai dar porra nenhuma ele vai pagar se ele quiser tá bom vou pagar mas aí tem um segundo espaço que chama-se Academia do Denão que é um espaço que eu chamo de autoentretenimento intelectual que tem clube de leitura meu tem curso de grego lá dentro dou curso de grego clássico lá dentro então eu pego esses livros e faço leituras comentadas de trechos essenciais pra que a pessoa tenha a ideia da obra e eu fiz já leituras comentadas de vários livros lá dentro tem uns 15 livros já comentados e um deles é 1984 mas você lê o livro junto com a galera e depois comenta o capítulo eu faço assim esse vai ser o livro do mês a galera já ó a editora tal a versão tal a galera se responsabiliza lê se quiser se não quiser lê foda-se também aí eu pego os trechos que eu seleciono como essenciais pra dar a ideia da obra então eu faço uma apresentação quem foi George Orwell em que contexto ele escreveu etc eu faço toda uma apresentação e depois lá no terceiro capítulo passagem tal aí exploro isso então são encontros assim de uma hora e meia cada cara o preguiçoso não precisa ler o livro que você vai dar uma boa base tem que ler tem que ler eu sei muita gente muita gente não lê é mas as pessoas não gostam de pagarem ainda bem que ainda sobra esse tipo de gente que tem vergonha de ser ignorante então pelo menos assim se estiver falando a mesa sobre 1984 você assistiu lá o comentário você tem pelo menos você fica boiando entendi não é pra você imaginar que você é um especialista mas você não fica boiando agora ah eu quero ler e ouvir o comentário isso vai te dar uma base boa histórica pra você entender porque cada livro é filho de um tempo é filho de um autor que tá num tempo é então tem tudo isso e é um livro foda mesmo irmão você tá louco tá falando tudo que tá rolando hoje 1984 assim como a revolução dos bichos que também é do George Orwell que foi mais que é um livro que tá até nas escolas em algumas boas escolas eu já li na quarta série eu já li isso também na quarta série você leu a revolução é porque é muito fininho né é o tipo de livro que você lê na quarta na oitava hoje é outro entendimento aí você fala cara eu li isso na quarta série olha isso é é isso é porque as vezes a tia destruiu o livro certeza certeza eu nem gostava só tinha porco galinha cabra eu nem gosto de bicho vou ficar lendo esse negócio nem sou fazendeiro é isso cara porque aquilo é poderosíssimo velho é poderosíssimo agora 1984 é um livro que você lê com estômago ruim assim é muito pesado é muito pesado por isso que eu sempre separo as pessoas que falam sobre 1984 entre as que leram e as que não leram mas fingiram que leram porque um cara que leu 1984 ele nunca vai falar assim está acontecendo 1984 porque é um troço muito bizarro é uma distopia muito bizarra agora eu disse outro dia até nos meus stories falei essas distopias elas são importantes porque elas alertam para algumas coisas que vocês começam a observar por exemplo a nove língua a limitação vocabulária não é exatamente como 1984 mas isso tem que acorda acorda você acorda controle estatal de cada passo que você dá de cada dinheiro que você tem ou que você não tem isso é uma merda entendeu você está em um estado que ele fala assim declare o seu imposto de renda aí você declara errado ele fala está errado por que você não falou antes qual era o valor o que eu devia você já sabe tudo então é tem câmera em todo lugar você já não tem mais privacidade os controles estão aí então assim cuidado e da onde que esse filho da mãe tirou isso daí velho o George Orwell por incrível que pareça era um socialista sabe de onde ele tira isso quando ele se frustra e começa a ver as agruras do regime soviético quando ele vê aquelas ideias que ele defendia o modo como elas ganharam uma conformação histórica eu falo cara não é isso que eu defendo então quando ele começa a ver aquilo velho a cena final da revolução dos bichos é uma facada no coração velho vou ler de novo eu estava pensando nisso não é uma leitura pequena é um livro rapidinho é um livro rápido gostoso de ler gostoso de ler sim ele vai deve ser eu consegui ler na quarta série também ele é um ex-socialista então ele assim os historiadores falam sobre ele assim se ele tivesse vivido um pouco mais talvez ele tivesse abandonado completamente as teses socialistas ele morreu como um socialista soft frustrado muito frustrado mas muito se explica pela vida que ele teve ele teve uma vida ele era filho de um oficial do governo britânico que trabalhava na Índia esse menino teve uma boa formação o pai dele era um burocrata do império britânico e ele resolve ser escritor ele mesmo tinha uma carreira militar ele resolve ser escritor ele abandona tudo ele larga tudo e vai viver na 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 sarjeta em Paris Londres então ele vê muita coisa muito pesada então ele achava naquele momento histórico que só uma saída socialista tiraria as pessoas daquela miséria só que aí ele começa aí começam a chegar notícias como por exemplo o Lodomor na década de 30 lá na Ucrânia ele começa a ver o que está acontecendo e fala velho olha pra onde essa merda foi e aí ele começa a se frustrar tem um filme se vocês quiserem ver um filme que é uma obra-prima mas que dói muito assistir chama-se A Sombra de Stalin na Sombra de Stalin aparece George Orwell lá no iniciozinho já assim tem uma passagem que ele está e depois ele aparece novamente mas por que A Sombra de Stalin é a história de O Lodomor que muitos socialistas e comunistas hoje falam que não aconteceu que imagina de jeito nenhum vocês são loucos isso não aconteceu tem documentos fartos sobre isso e mostram o que que foi O Lodomor que é a fome imposta a um povo matou milhões de pessoas por um regime totalitário que foi o regime soviético a Sombra de Stalin é aquele filme que você vai terminar que você fala assim cara puta merda como é que tem gente como é que tem gente em sã consciência que defende isso como é que você tem político brasileiro hoje hoje com mandato que publica no Twitter assim época de quadrilha ou não sei o que lá olha como o céu Stalin está lindo entendeu está lá que fazem homenagens históricas a essa gente está aí resolvam essa é porque a galera não sabe quem é você percebe a ignorância paga o seu preço ninguém sabe quem é você pega lá um cara põe a foto dele lá com a imagem bem marcante imponente esse cara é um líder você não sabe se ele é bom ou ruim mas ele tem a imagem de um líder e aí constrói-se uma narrativa e é vendida para a galera mas aí como é que você resolve isso você resolve isso se indignando você tem que ter aquela vergonha na cara que a maioria das pessoas não tem de falar assim eu não quero ser esse ignorante eu quero conhecer o mínimo disso daí eu não vou mais ouvir as coisas e falar só de orelhada entendeu eu vou me indignar eu vou até ter o Clóvis de Barros com uma passagem maravilhosa tem que ter brilho o cara escreveu aquilo só tenho que ler eu não estou nem escrevendo isso estou lendo e vou entender esse negócio então por exemplo a gente leu lá na academia está lá para quem quiser na bio do meu Instagram você consegue os links todos a preço de um sanduíche é para manter a máquina só funcionando não dá dinheiro é para as pessoas irem lá e cultivar a alta cultura tem lá um comentário sobre um livro chamado arquipélago gulag de um sujeito chamado Vladimir Solgenintzin que foi um preso na época de Stalin foi preso nos gulags os gulags eram equivalente aos campos de extermínio alemães só que na União Soviética cara você lê aquilo você fala velho como é que o ser humano pode ser capaz de um negócio desse não é só é capaz foi capaz ele é capaz hoje quando você vê um político como nosso presidente equiparando o que está acontecendo na faixa de Gaza com o holocausto o que diferencia um sujeito desse de um ditador sanguinário é só oportunidade é porque as condições históricas amarram mas as ideias estão lá a filosofia que move isso está lá se a oportunidade surgisse não tenha dúvida então nós estamos sempre andando no fio da navalha muito cuidado esses regimes totalitários de direita e de esquerda surgem assim com pessoas apaixonadas mitificando líderes populistas a gente só consegue pegar esses caras com ceticismo sem ceticismo a gente embarca meu amigo e na hora que você acorda o Solzhenitsy ele falava assim o Stalin começou com os gulags os gulags já existiam antes de Stalin mas quando ele usou os gulags para prender os inimigos políticos depois sabe o que ele começa a prender? os soldados do exército vermelho que lutaram pela união soviética que lutaram fora na Europa por quê? porque ele não queria que esses soldados que deram sangue pelo regime soviético no exército que eles voltassem para a União Soviética e contassem as maravilhas que eles viram na Europa livre porque nós não temos isso aqui nós não queremos vocês abrindo a boca aqui prendiam esses caras e metiam no gulag até morrer heróis de guerra aliados companheiros de batalha eu falo para todo mundo a água vai bater na bunda de todo mundo sacou a galera que bate palma hoje é a que vai apanhar amanhã hoje tem um cara apanhando aqui ela está batendo palma eu não gosto dele tem que apanhar mesmo você viu a capa da revista essa semana ou a semana passada eu vi eu vi a capa da revista já é assim essa cultura woke essa cultura de vigilância você não sei o que está produzindo os seus exageros o estado de são paulo o estadão o jornal começou a soltar editorial um atrás do outro falando dos avanços do stf dos avanços contra as liberdades porque meu amigo começa a bater na sua bunda não demora vai ser globo news porque é muito bom quando você está caçando a palavra dos adversários quando você está regulando do lado de lá só que isso nunca para lá nunca não sempre se volta contra sempre os canceladores estão sendo cancelados sempre é inevitável mas vai chegar o momento deles entende? mas eu acho que está diminuindo o cancelamento assim você não acha não? está acabando quem fala contra? é uma diminuição natural não tem mais ninguém para falar contra vai cancelar o que? você pega choque e não deu nada você falou a parada do Lula aí também não vai dar nada você pega aí o mamãe falei falou um negócio bem menor do que o Lula falou escroto mas falou bem menor do que o Lula falou e perdeu o mandato dele é verdade e ainda falou no privado foi mesmo o que para mim foi um erro se ele estivesse usando a tribuna na tribuna ele tem imunidade parlamentar para para não não para de gracia não existe mais isso não tem não não para piar claro que não cara o que ele não pode hoje você teve deputado com prerrogativa de foro preso o Daniel Silveira está preso até hoje não está não está preso por que? porque o cara falou que tinha que bater olha ele falou ele não articulou nenhum golpe ele não se juntou com uma galera vamos invadir o Brasil não ele é um idiota falando em rede social para o público dele ele soltou lá coisas do tipo eu até tenho uma newsletter eu falo quinta-feira agora de manhã eu falo sobre isso ele falou lá tem que pegar um gato morto e bater no ministro fulano de tal até o gato mear pô a metáfora é muito boa ninguém vai fazer isso vai pegar um gato morto e bater até o gato mear isso dá cadeia cara no Brasil então tipo Nicolas esses caras que eu considero populistas de última qualidade muito articulado tem a sua inteligência mas é tudo que o Brasil não precisa para ser um país sério esses caras não estão presos por uma concessão de um ministro que ainda não se ocupou disso porque se quisesse podia pegar lá e falar não, não, não cadê isso aqui é um STF que se coloca como filtro da sociedade cara você pega um cara intelectual falando e um órgão dessa robustez né se empenhar para que esse cara não seja visto para que cala para que cale-se essa voz de um intelectual eu acho que está totalmente errado mas quando eu vejo um ente dessa força se preocupando em calar a voz de um cara que não é líder nem no condomínio do prédio dele você percebe que assim é um bel prazer mesmo de você eu não gosto te calo você vai embora do monarque sadismo de vários outros o monarque é muito notório o monarque é o caso mais escabroso visível e o monarque é extremamente notório ele foi o maior youtuber do Brasil ele teve o maior podcast quem trouxe tudo isso aqui para cá foi meio que ele perdeu tudo entendeu o monarque é notório ele não é qualquer cara não o monarque falou perdeu tudo você entende o Danilo Gentili fala isso é muito verdadeiro não é o que é falado é quem fala cara quem fala então você pega assim as piadas são assim o Lula o Lula cansa de fazer piada homofóbica transfóbica batuque o que quiser você viu o que ele falou lá para a menina você vê aqui é artista vai batucar não sei o que cara o sujeito é totalmente preconceituoso sendo ou não sendo as falas são mas está tudo bem coloca essas mesmas frases na boca de um idiota como um Bolsonaro alguma coisa assim o que é isso não sabe para nada então não é o que é dito em algum podcast que eu já fui por aí os caras comentaram falaram assim olha vem gente coletivista falar com a gente que fica pedindo para fazer corte do podcast porque fala assim vai dar ruim para minha galera então tem que cortar pode falar isso daí cortar é tirar um pedacinho isso aconteceu com a gente tem que editar já aconteceu com a gente aconteceu já então é aqui mesmo que eu ouvi porque eu não quis falar já não tira já não tira pronto não vou tirar porque fala fala coisas que são politicamente incorretas porque pensa assim porque realmente não tem problema dizer essas coisas mas não eu tenho que jogar para minha galera então corta essa parte aí é o preço do pedágio mas você não acha que as pessoas você pode ter liberdade de falar o que você quiser concordo com isso 100% mas você tem que ser responsabilizado pelo que você fala não como é que você responsabiliza alguém pelo que fala o que pode ou não ser falado em uma sociedade não eu sei eu não posso por exemplo falar de você coisas que você não é incitar o ódio sei lá você acha que a minha reputação eu consigo controlar não o que as pessoas estão dizendo a respeito de mim não então por que você não pode dizer eu não posso dizer por exemplo que você é sei lá um orelhudo só que o cara é orelhudo só que ele é orelhudo caralho eu acho que você fosse vir mais agressivo orelhudo é foda o risco deles era bom de natação ele nadava com as orelhas também porra ele nunca me chamou de orelhudo será que é porque eu estou ficando velho e está continuando crescendo as extremidades então é isso velho a verdade é a seguinte vamos lá ficar entre nós eu sempre falo sobre isso e eu não consigo acho que eu vou morrer falando sobre isso o universo da o que é a palavra a palavra é emissão sonora emissão sonora emissão sonora você não deve controlar porque os significados porque os significados que essa emissão sonora pode ter elas dão caminhos para a nossa civilização por exemplo se os caras não pudessem dizer em algum momento da história que não é o sol que gira em torno da terra é o contrário a gente estaria até hoje naquela ideia e é o contrário então é isso você precisa ter a possibilidade de contrariar ideias que estão postas como possibilidade a gente não está indo para o campo da ação eu insisto nesse ponto agora eu vou vou pular o orelhudo porque eu sei que você tem às vezes você pode se comprometer eu não tenho problema com relação a isso um sujeito ele tem que ter o direito de fazer uma fala racista porque quando ele faz uma fala racista e eu escuto aquilo eu imediatamente sei como ele pensa e me posiciono em relação a isso e isso multiplicado por uma vida em sociedade imediatamente nos coloca no processo de uma história que nós queremos ter eu não quero conviver com gente que pense assim o outro eu não quero gente assim eu não quero gente assim eu não quero gente assim e a gente vai imediatamente colocando esse sujeito no seu lugar na sociedade que é o lugar de párea eu não preciso de lei pra isso eu não preciso de um juiz mandando prender esse cara eu preciso pelo contrário que esse cara tem a máxima liberdade pra se expressar pra que eu possa reagir diante dele ao modo como ele pensa esse é o efeito colateral necessário da liberdade de expressão é só isso então assim a possibilidade de ofender ela é inata a possibilidade da expressão porque o que que você vai dizer a mim que pode me ofender tudo você não sabe como eu reajo as suas palavras eu sou um outro mundo se nós começarmos a vigiar o que pode sair de emissão vocal sua em relação ao modo como eu experimento essa emissão vocal você não vai poder dizer mais nada porque você pode fazer uma brincadeira comigo orelhudo mas de repente ser orelhudo me remete a valores ancestrais que me ofende profundamente eu vou dizer vou te processar aí sabe lá no direito penal o que que o juiz pergunta por que que você processou ele porque eu me senti ofendido você se sentiu ofendido ah tá então existe uma legitimidade na sua demanda sério porque você se sentiu ofendido então meu amigo existe um dito estoico que é você não consegue controlar o mar tempestuoso mas você consegue controlar a qualidade do casco do navio faça do seu filho um navio com casco bem ajustado porque conviver com idiotas faz parte da vida em sociedade dizendo coisas idiotas e silenciar pessoas cria uma série de problemas quem vai silenciar o que vai silenciar porque no começo parece muito bom na hora que começa a falar assim hum Robertinho isso aí que você pensa não deve ser algo dito em sociedade você cala sua boca mas por que isso pra mim é completamente inofensivo pra você é mas pro outro não é é cara a gente volta em muita coisa que a gente falou aqui hoje assim mas sei lá às vezes a palavra pode matar uma pessoa não palavras não podem matar ninguém só ações podem matar as ideias Hitler matou milhares de judeus não quem matou judeu foram câmaras construídas foram pessoas que apertaram gatilhos e tudo por conta de ideias mas foram ideias que não foram devidamente expostas a ponto de quando as forças aliadas chegaram lá e olharam o que estava acontecendo falaram o que é isso aqui quando os avisos foram dados nos Estados Unidos sobre o que estava acontecendo na Europa na Alemanha os caras riam campo de concentração matando gente levando de trem pra morrer em coisa de gás não sei se está de sacanagem não sei o que não cara se tem gente pensando coisas absurdas na minha sociedade eu quero que essas pessoas digam abertamente eu quero essas ideias correndo abertamente aconteceu um caso eu até publiquei um post sobre isso numa cidade pequena cidade norte-americana de um grupo de supremacistas brancos contra estrangeiros contra judeus que eles queriam fazer uma marcha no centro da cidade queriam fazer uma marcha no centro da cidade e aí houve uma grande celeuma jurídica qual é o limite da tolerância com quem é intolerante sabe quem foi defender os caras pra fazer a marcha um advogado judeu que teve a família dizimada nos campos de concentração nazista e aí perguntado isso na suprema corte por que que ele foi fazer isso ele falou porque eu preciso disso à luz do dia eu quero que vocês vejam na cidade quem é quem quem tá defendendo o que primeira coisa que ele procurou garantir vai ser um desfile que vocês não vão partir pra ação olha como é diferente vocês vão defender vocês estão falando besteira vocês querem vocês estão armados partindo não não a gente tá falando beleza expressão eu quero saber por meio da sua expressão o modo como você pensa ou você acha que impedindo as pessoas de falar um racista de falar ele vai deixar de ser racista você acha mesmo você não quer limpar a sujeira você quer esconder a sujeira e esconder a sujeira não faz com que ela desapareça ela tá lá é verdade eu preciso conhecer meu inimigo é só isso porque quando a gente conhece a gente se coloca ah então é assim que o meu vizinho pensa cara eu eu tinha amigos grupo em grupo de moto em grupo da natação em grupo de universidade eu levava o cara lá pra casa comia um churrasco não sei o que não sei o que de repente eu ouço o cara falar um negócio eu falo pra minha esposa nunca mais porque eu não quero conviver com a pessoa isso chama-se processo civilizatório mano dá pra você entender isso de uma forma muito transparente se a gente colocar na imagem por exemplo de um pedófilo se você souber que um cara é pedófilo a chance de ele casar um mal para o seu filho é quase inexistente porque você sabe onde ele está você não deixa você percebe é isso o problema é que você não consegue ficar sabendo de tudo o tempo todo não consegue principalmente quando você proíbe aí piora a situação piora a gente quer relacionamentos autênticos a gente quer que as nossas esposas os maridos falem tudo se expressem abertamente mas a gente não quer isso em sociedade eu quero isso em sociedade eu quero as pessoas eu quero que o cara tenha o direito de me xingar abertamente como me xingam ah eu acho o Denis isso isso e aquilo eu falo cara eu quero que você se foda mas é igual o cara ontem falou aqui no podcast aqui do do Oliver falou assim que lá tem um site que você pesquisa e consegue saber todas as pessoas que tiveram problemas sexuais com crianças você consegue pesquisar e saber lá nos Estados Unidos né os caras que já cometeram um crime sexual tem uma rede uma lista aberta que mostra no mapa até a localização desse cara se ele tá perto de alguma escola onde ele tá cara você tem que punir os clubes olha o que que eu vou falar agora você tem que punir os clubes punir a torcida com gritos racistas de jeito nenhum peraí os próprios torcedores se organizam e olha o que tá acontecendo a própria sociedade se encarrega quando você joga uma câmera na cara de uma pessoa e mostra essa pessoa fazendo um canto um canto nazista ou racista olha a reação da sociedade em relação a isso é quanto basta essa pessoa frequentemente perde emprego tem que mudar de cidade tem que sair tem que desaparecer por quê? porque a própria sociedade sem nenhum agente do estado tomando conta disso se encarrega de dizer esse é o tipo de coisa que nós não toleramos aqui ou às vezes esse cara pode influenciar a torcida inteira virar uma torcida racista cara, mas aí aí é que tá ele não vai influenciar uma torcida inteira os caras tem que assumir as suas escolhas e as escolhas e as ideias são apresentadas porque aí vai pelo contrário como é que eu posso falar pra alguém sobre uma ideia que essa pessoa não conhece se eu sou proibido de dizer por exemplo se alguém diz assim vamos pensar um deputado federal libertário um libertário é contra a democracia eu vou impedi-lo de falar contra a democracia na tribuna é certo isso? de repente a saída para os nossos problemas está no fim da democracia no surgimento de um novo modelo de existência social não, você não pode falar mal da democracia porque isso é um sacrosanto valor a liberdade de expressão cara ela só é bem defendida quando você está disposto a ouvir coisas grotescas e entender que isso faz parte do processo da liberdade de expressão quando você fala assim tem que filtrar quem filtra? e o que para no filtro? o que para no filtro? então ideias não matam ninguém pessoas matam pessoas matam pessoas acordam ah não se você estimular o suicídio de uma pessoa estimular o suicídio de uma pessoa a pessoa está com um problema e eu não posso impedir os outros de dizerem as coisas porque essa pessoa tem um problema e reage de maneira x, y ou z é o que eu estou falando porque do contrário nós vamos nos silenciar em tudo porque eu não sei o que eu estou falando o modo como vai rebater na pessoa é impossível saber às vezes eu estou fazendo uma piada que leva a pessoa a tirar a própria vida mas espera aí não é a piada que levou é uma série de conjunturas internas na cabeça dessa pessoa que levou a tirar a própria vida então pô é isso velho o essencial sobre o coletivismo esse livrinho pequenininho super didático foi publicado agora no começo desse ano final do ano passado começo desse ano estou publicando sempre né cara e esse daqui com a Priscila Cisneiros uma querida amiga que traz como diz o próprio título é auto evidente o essencial sobre o fenômeno do coletivismo se nós entendermos o fenômeno do coletivismo não tem essa de direita ou esquerda a gente vai saber bem quem é o inimigo e o inimigo não está nem à direita nem à esquerda ele está no coletivismo que ora está travestido de direita ora está travestido de esquerda então para combater nenhuma doença você precisa fazer um bom diagnóstico conheça o coletivismo e depois você me conta é proposital essa capa vermelha claro para atrair os idiotas não porque tem uma série de idiotas que vão comprar pela cor é verdade você dá a chance de um debilóide marxista uma coisa o inimigo não está nem na direita nem na esquerda me veio na hora e eu pensei será que ele está bem lá no centrão porque cara o coletivismo ele tem fenômenos da direita nós tivemos agora recentemente a direita brasileira é fortemente coletivista fortemente coletivista ela acha que o estado tem que intervir na defesa das pautas e não é nós nos livrarmos da coleira pintar a coleira de verde e amarelo então para a gente entender realmente o adversário que se coloca diante de nós a gente fala a gente desenha literalmente a gente desenha o que é o coletivismo com experiências históricas conceitos bem ajustados numa leitura rápida direta num livro super acessível esse livro é baratíssimo está na Amazon tem em todo lugar quantos livros você já publicou? 20? mais de 20 acho publicar livro para você é assim é cara continua dando muito trabalho continua sendo desesperador e angustiante mas é porque como eu faço isso o tempo inteiro eu só sou chamado para falar ninguém me chama para falar de culinária eu falo sempre de filosofia por exemplo eu estou falando aqui com vocês eu vou tendo uma série de ideias então outro dia eu senti necessidade de voltar a escrever um livro sobre Platão vocês estão sem ele aí vou mandar vocês eu escrevi um livro pesado sobre a teoria da comunicação em Platão eu sou um professor de filosofia clássica grega antiga então eu quero escrever um outro sobre Aristóteles aí depois eu escrevo um outro sobre Rothbard que é um autor anarcocapitalista então eu gosto muito dessas coisas e acabo escrevendo em quanto tempo você escreve um livro disso? irmão como diz o poeta varia varia bastante porque eu sou muito assim eu gosto de pegar e fazer logo então as vezes quando eu falo assim eu vou fazer essa merda é a madrugada aí é a madrugada e tal a Bárbara fala comigo é como eu só escuto uma voz assim lá ao fundo ela já sabe ela nem vai lá conversar comigo aí eu vou e entrego e outra eu não consigo reler meus livros cara sério? não consigo porque me dá tanto trabalho assim no sentido de queimar fosfato nesse negócio e assim eu tenho uma preocupação com ser didático e nem sempre é possível às vezes há uma dificuldade conceitual ali e quando eu não consigo desamarrar isso do modo que eu quero é uma briga é um parto aí quando eu mando para a editora eu falo cara pronto tá feito trabalho esse daí aí eu só aviso gente tá publicado sabe um curso massa que você podia fazer assim ou um livro você vai comprar? claro é porque essa ideia eu não sei eu não preciso dela agora mas como ensinar a ser um bom professor como viver de ser um professor que você é um professor hoje que vive de forma diferente você consegue fazer dinheiro com cursos com redes sociais publicando livro então ele é muito bom mas aí já é quase que um milagre viver bem sendo professor é coach demais não é é porque tipo assim a gente vê alguns professores se dando bem nas redes sociais hoje mas não são todos que estão fazendo isso sabe eu acho que é uma forma de você estimular o professor buscar mais conhecimento estimular mais pessoas e no Brasil e no Brasil vocês sabem que é uma mão de obra raríssima cada vez mais os cursos de licenciatura estão esvaziados paga-se muito mal é muito mal valorizado é um país que detesta a educação trata muito mal os educadores oi amor é porque assim no fim é muita discussão ideológica e pouca resolução de problema e cara como falta como falta você tinha que começar a abrir um jogo tipo assim vire um professor e ganhe 50 mil por mês isso daí cara é muito é muito bom faça o meu curso me dê dinheiro pra eu te ensinar a ganhar dinheiro instala o drive instala o drive ó bate o ele não vai ter filho porque ele não quer deixar a galera pra se ferrar ali na frente ele vai mandar o cara virar professor antes de ter 10 filhos velho agora pensa a gente precisa ajudar os professores a gente precisa ajudar os professores agora pensa no que nós fazemos pelos vossos filhos você nunca vai você nunca vai conseguir me agradecer o suficiente pelo que eu faço pelo seu filho pelos seus filhos não isso é verdade isso é um fato e não é falta de modéstia não é só fato mesmo nunca vai conseguir porque cara o que tem aí fora o obscurantismo o grau de ignorância e tudo e quando você pega um cara que fala assim velho e não sou só eu que estou fazendo isso de jeito não tem muita gente boa nas redes fazendo isso assim honestidade intelectual amor aos fatos perguntas céticas etc mas cara onde a Lara neste eruc eu bati um papo com a Lara que é um fenômeno das redes sociais ela falou assim Denis você vai ser daqueles casos que os caras só vão valorizar de verdade ela mandou essa assim no dia que você morrer não é muito animador mas um pouco é isso mesmo assim nossa fazer um negócio tão legal ah Lara olha que lindo esses livros eram tão legais eu queria ter lido antes agora eu vou ler que ele morreu ele era corajoso ele era corajoso você lembra mas brincadeiras a parte sem nenhuma se tem uma coisa que eu estimulo nas pessoas elas se sentirem orgulhosas por um bom trabalho essa conversinha de que sentir orgulho é uma coisa ruim não é orgulho ou é aquilo que você experimenta com o resultado entregue então vocês tem que ter orgulho pelo podcast que vocês montaram eu vim aqui lá no comecinho sim vocês tinham quantos seguidores lá sei lá 100 olha o que virou então assim isso é motivo de orgulho não tem que ter ah não nós somos muito modestos modesto caralho velho nós somos muito bons porque a gente cresceu num ambiente muito competitivo tem muito podcast sendo feito então a gente é foda a gente faz um bom trabalho entrega muito vocês põem dinheiro do bolso e tal e eu me orgulho muito cara eu me orgulho muito e assim o orgulho ele não passa pelo olhar do outro não hoje parece que é soberbo isso aí é as pessoas soberba é quando você não entrega e experimenta orgulho aí sim orgulho por uma coisa que você não fez por merecer então orgulho todo mundo aqui é araguarino sim orgulho de ser araguarino isso não faz o menor sentido porque o fato da gente ter nascido aqui foi uma questão totalmente acidental nossas respectivas mães abriram as perninhas e expulsaram a gente para o mundo aqui orgulho de ser araguarino o que você fez para ser araguarino só nasceu aqui se fosse atravessar a ponte seria Uberlândia foda-se agora orgulho de ter construído um podcast orgulho de ter construído a minha empresa orgulho de ter educado os meus filhos isso é trabalho isso é sair do ponto zero para o ponto um isso é motivo de orgulho fazer um livro é foda cara eu tenho um ponto muito orgulho eu tenho um ponto orgulho porque assim são ótimos livros são livros bem feitos são feitos com um trabalho muito cuidadoso e não tem essa não imagina qualquer pessoa faria não não faria não cara dá um trabalho desgraçado você ter a condição de escrever numa certa velocidade um livro desse são 20 anos de estudo então não tem que ter modéstia falsa modéstia tem que ser o justo reconhecimento do orgulho por uma entrega agora eu não vou também aí seria ultrapassar os limites me olhar e achar mais do que eu sou não sou nenhum gênio não sou nenhum filósofo nem nada sou um professor empenhado de filosofia é sim não quem quiser te achar oi mas me achar tipo pra dar um cacete na rua é na rede social que aí não tem perigo é só hater e xingamento daqui aí não tem perigo cara muito no instagram eu tô e agora recentemente eu fui pro youtube há umas poucas semanas eu fui pro youtube o pessoal pedia né pra ver os cortes os vídeos também lá no youtube então meu nome é aquele nome com dois ns e y internacional mesmo internacional total dois ns e y denis tá lá prof.denisxavier só tem esse lá cara dois ns e y prof.denisxavier no youtube tá como também denisxavier a denisxavier só no youtube eu não sei se tem problema mas se colocar denisxavier tá lá aí eu tô fazendo cara todo domingo seis horas da tarde uma live chama para não ser um apedeuta para não ser um ignorante tem assim bombado velho muito massa aí tem o newsletter tem a academia do denan tem a sociedade da lanterna tem uma porrada de coisa sabe que a gente faz um almoço no final de semana e nesse último almoço a gente falou que você ia vir e rir né e o pessoal no chat pediu podia sortear um livro dele e tal e eu falei toda vez que o deles vem ele sempre traz um livro isso aí é de praxe ele é um dos melhores convidados que ele sempre traz presente aí eu falei que a gente ia sortear um livro só que eu também não gosto de ficar dando os livros que a gente ganha aqui não cara eu trago cadê o livro não não aí eu tava pensando outra parada tá aqui já tá guardado aqui já eu quero ler essa noite mas aí eu tava pensando o seguinte a gente podia sortear o academia do delão pra galera no almoço pode ser pode ser claro eu sorteio um acesso academia do delão e aí eu vou comprar o meu acesso mas eu vou sortear o acesso aí legal é justo fantástico boa é justo pode ser agora ou você vai fazer eu ter que comprar os dois agora pode ser é assim eu vi um cara uma vez que ele gostava muito da empresa ele comprava o dele da galera pra valorizar o que você gosta quanto mais você puder ajudar olha eu tô calado aqui velho eu só tô aqui de convidado mas é importante ele vai sortear a academia do delão mas ele só entrega se você já for inscrito porque ele até pode doar as coisas eu não eu cobro eu cobro você tem que ser inscrito primeiro você se inscreve se a gente olhar lá e você vai ganhar é muito importante e até o Denis a galera é o que você falou cara tá lá é só dar um like é só se inscrever não paga nada é importante a gente precisa precisa muito disso você sabe quanto que é uma assinatura dessa mensal da academia do delão tem um livro por mês comentado e tal tem a frequentação da galera tem cine filosofia tem é então pode livro infantil a gente tá tô escrevendo agora eu vou lançar cinco livros diretos livros infantis pra quem é membro da academia do delão acho que tá trinta e nove reais menos de trinta e nove reais por mês cara é muito barato entendeu assim que é uma coisa que você pode deixar lá eu acho muito bonito quando eu vejo isso a família vai lá ver acho muito legal eu falo assim Denis eu tô vendo isso com meu filho até eu de vez em quando me seguro nos palavrões que às vezes eu solto eu me seguro e falo assim meu filho de doze anos tá vendo esse livro aqui arquipélago gulag que massa é isso sociedade da lanterna foi uma iniciativa pensada pra falar do básico ou do básico da filosofia de vez em quando eu me vejo dando aula que não tem na universidade porque os caras estão pedindo eu falo assim não 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 pessoal precisando passar pro outro filósofo não 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 a galera evolui dentro meu o salto é brutal cara é brutal é isso é vale a pena né vale a pena é por isso a gente tem desgostos mas tem muita coisa boa rolando também então a gente vai sortear beleza um acesso lá um acesso pau na máquina e mais tarde no instagram eu posto que eu comprei o meu acesso a gente vai querer ver aquela tela gravada vai falar no story ele colocando a senha do cartão e tal não precisa de você me cobrar depois que eu comprei cara eu vou ficar emocionado na hora que a gente manda o link pra aula assim eu vou olhar lá o e-mail tchorro arroba finalmente comprei ponto com ponto br mas eu tô precisando cara eu tô precisando ler eu tô precisando estudar mas eu tô sentindo que eu tô ficando burrão assim com o tempo assim sabe me fala com quem você anda que eu falo com o que você eu não queria falar isso eu acho que é isso eu acho que você vai trabalhar com o limpador de fornalha você não quer se sujar é impossível isso é impossível isso o cara é brutal não dá ó antes de acabar agradeço nossos parceiros a gente devia ter falado dos caras no começo você tá bonito obrigado você tá aqui é maravilhoso quando você vem é o prazer mas o prazer maior do que você que é só eu usar uma camiseta top dessa aqui um tecido pack the shirt pack the shirt é cara parceiro novo nossa e agora a gente tá com o insider 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 tá com a gente é agora eles estão insider no interior de minas em Iraguari junto com o podcast eu vou te falar tem uma camiseta ainda não tem uma insider eu vou comprar uma insider nunca mais vai usar outra camiseta de verdade não total real que a gente é muito amigo cara eu não entendi o que era uma camiseta dessa até o dia que eu vesti essa aqui é muito confortável na próxima que você vier aqui você vai ganhar uma vai chegar te serve te serve mas como vai demorar eu já vou comprar essa aí é a sua usa o nosso cupom de desconto o cupom é três irmãos você já clica vai pelo nosso cupom que já vai direto então é três irmãos três o número ou escrito três o número irmãos igual tá ali três aqui o número irmãos e aí você já vai garantir 12% de desconto bom pra você que viaja muito aí velho cara você veste ela não precisa passar você joga na matula lá da motoca do jeito que nós gostamos se você estiver viajando lá tá calor você anda no sol aí cara ela filtra boa parte da caloria porque ela pega o seu suor e já espelha ele mais rapidamente sim legal gordura também gordura ainda não gordura ainda não também queria demais as cores as cores dela ajudam pra você ficar mais fininho entendeu delícia Berti tá bom de mexer é isso galera tá bom hein cara valeu tchau 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 Obrigado.